Damn! Olá, olá meus amigos! Sejam muito bem-vindos em mais um Anticast. A cada episódio a gente quer trazer aqui pra vocês uma jornada, né? Misturando aí o conhecimento, o entretenimento. E quero agradecer a você que nos acompanha, a você que está junto com a gente sempre em cada episódio, em cada jornada. Peço pra você que compartilhe os nossos vídeos, curta. Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra gente continuar fazendo esse trabalho, levando a cada dia novas conversas, novas histórias e bons papos por aqui. Você que está chegando aqui no Anticast, se liga só nessa dica. Pra você que está querendo aí dar um up no seu negócio, no seu evento, na sua festa, no seu restaurante, no seu bar, Brothers Shop Express. Em Brasópolis é representante oficial da Harden Shop Pilsen. Pra você que quer um shop de qualidade, seja pro seu negócio, pro seu evento, pra sua festa, ou quer curtir um shop de qualidade na sua casa, sem fazer sujeira, sem dor de cabeça, Shop gelado, saboroso, com entrega rápida e com os caras do Brothers Shop Express. Lá você encontra a Seva Golden Premium, Session IPA, Black, Vinho e Ice. E eles entregam em toda a região. O telefone é o 3599873-2202. Brothers Shop Express, em Brasópolis, representante oficial da Harden Shop Pilsen. E aí, quer entrar em contato com os caras? Então aponte o seu celular no QR Code que está aqui na tela. Hoje eu estou recebendo aqui no Anticast duas mulheres que fizeram um trabalho muito bacana contando a história de Brasópolis. Fizeram um documentário chamado Brasópolis Terra Querida. A jornalista Isabelle Silva e a atriz Gabriela de Sá. Muito obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês. Obrigado por vocês terem aceito o convite. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada a vocês. E aí, como que... Bom, antes da gente começar o bate-papo, já diretamente falando sobre o documentário, a cada vez que eu inicio os nossos bate-papos, eu gosto de... Eu gosto que os convidados falem um pouco sobre eles, né? Porque acho bacana aqueles que estão nos assistindo conhecer também com quem a gente está aqui batendo um papo. Queria que vocês falassem, né? Vocês nasceram aqui, cresceram aqui. Como que... Quanto pouco é a história de vocês? Quem começa eu... Eu vou só fazer uma correção. Meu nome é Isabelle Silva. Isabelle Silva. Tá, desculpa. O de família já viu, senão o pessoal vai ficar falando. Pô com nome chique, né? É, mas eu sou daqui de Brasópolis. Eu nasci em Paraíso, mas vida inteira criada aqui. Família toda daqui também. Alguns parentes franceses, né? Por causa do meu avô por parte de pai. Então, tem descendência, mas... Poucos são os contatos que a gente tem com família fora. O restante é tudo daqui mesmo. E... Mas entrando na parte mais profissional, assim, que eu acho que é um pouco mais do que interessa pra gente falar. Eu sou formada em jornalismo desde 2021. Que eu sou bacharel em jornalismo pela Universidade do Estado de Minas. Fui pra Divinópolis justamente pra me formar, né? Fui pra fazer o curso de jornalismo e... É, acabei ficando por lá. Tô desde 2017. Dei uma pausa na pandemia e fiquei aqui um pouquinho. É, mas em 2021 retornei pra lá pra poder trabalhar. E... Acho que é isso, né? Vou deixar a Gabi se apresentar. Depois a gente começa a falar um pouco de como que a gente se encontrou com o projeto. Bom, é isso. Meu nome é Gabriela Mota pra todo mundo aqui de Brasópolis, né? Mas eu mudei pra Gabriela de Sal Artístico. E eu também tive que nascer em Paraíso, porque eu acho que não tem como nascer em Brasópolis. Não tem maternidade. É, depois de um período não se nascia mais aqui. Aí logo já voltei, pelo amor de Deus, Brasópolense. Mas também, criada aqui a vida inteira. Entre a cidade e a roça. O tempo inteiro. E aí mudei pra São Paulo em 2017, né? Pra poder fazer teatro. Aí depois eu me formei no técnico de teatro. E depois eu entrei na faculdade de teatro pra tirar um bacharel. E aí o meu pai ter como explicar pras pessoas o que eu faço em São Paulo. Sim. Porque eu não apareço na TV por enquanto. Então as pessoas ficam, o que é que ela tá fazendo lá em São Paulo? Porque ela não tá na televisão. Mas além de atriz, eu também sou produtora. Então eu fico bastante por trás, né? Tanto de audiovisual quanto de teatro. Agora a gente tá com uma produção de teatro que chama Mundo Suassuna. Ótimo. É, sobre o Ariano Suassuna mesmo. A família tá envolvida e tudo mais. Deram um ok pra gente fazer. E aí vai por isso. São essas profissões. Social media de vez em quando pra fazer um trocado, né? A gente faz um pouco de social media de vez em quando. Pra tirar um extra. Tem que fazer de tudo um pouco, né? Tem que fazer de tudo um pouco, porque senão a gente não vai. A arte como um todo, né? Acho que todos os setores não vivem por conta própria, né? Você precisa saber fazer muitas coisas. O próprio jornalismo, né? Você precisa fazer muitas coisas pra poder conseguir sobreviver. Principalmente nos dias atuais em que as mídias são muitas, né? Então você precisa estar inserido em todas as mídias pra poder fazer com que as coisas funcionem, né? Sim, exato. E você tem que estar o tempo todo se atualizando, né? Sim. E aí o legal é que, assim, a Gabi formou em teatro, eu formei em jornalismo. Só que são duas áreas que elas transitam em muitos lugares juntas. Então você consegue fazer muitos projetos. Até porque no jornalismo eu formo como comunicóloga. Então eu tô apta a trabalhar. O pessoal acha que a gente forma no jornalismo, às vezes, só pra trabalhar com TV, jornalismo tradicional, rádio. Por mais que a gente, eu, por exemplo, gosto muito. Eu, na faculdade, eu fui caminhando mais pra parte do rádio e jornalismo do que pra TV. Não sou muito chegada em ver, não sou muito chegada em ver, me ver na câmera, assim. Não era um trabalho que eu gostava de fazer, uma atividade que eu gostava. Mas o rádio e jornalismo eu gostava muito. Mas acabou que na faculdade não tive como ir pra essa área, mas a gente forma sendo apto pra trabalhar com projetos dentro desse aspecto, né? E aí o jornalismo com o teatro, a parte de produção a gente casa muito. Porque o jornalismo, eu trabalhei muito mais em projetos de documentários lá pela faculdade. Então a gente fazia muitos trabalhos nesse sentido. Não fui tanto pra área de matéria jornalística. Fiz algumas, mas não foi o que a gente acabou aprofundando. E aí quando a Gabi veio na pandemia com um convite pra gente fazer esse projeto, que surgiu muito, assim, de uma vontade de a gente trazer um pouco de brasópolis pra esse meio digital, sabe? Tem muita coisa legal aqui que muita gente não conhece. Só, às vezes, o pessoal da região. Por exemplo, fui estudar no centro-oeste de Minas. Além de sotaques que são diferentes e pessoas diferentes com outros contatos, outras regiões, né? Porque ali do centro-oeste você já pega um pessoal que já vai pra área do norte de Minas. O pessoal não conhece o sul de Minas. É um pouco, assim, conhece até um pedaço. Mas aqui no sul do sul, quase pra São Paulo, o pessoal não conhece. Não sabe o que tem aqui. O Observatório Nacional de Astrofísica, ninguém conhece. Quando eu contei pro pessoal que eu estudava e tal, eu falei assim, gente, o Observatório Nacional, Laboratório Nacional de Astrofísica, que é fomentado pelo governo, fica na minha cidade. Fica no nosso município. Ninguém conhece. Tirando a gente aqui da região e pessoas do nicho, né? De físicos e pessoal que vem pra cá estudar, fazer pesquisa, ninguém conhece. É desatualizado, sabe? Sim. Fora outras coisas também. A própria cultura de brasópolis o pessoal não conhece se não for da região. Então, a gente quis fazer esse projeto quando foi na panelinha. A Gabi vai falar um pouco melhor depois. Mas a gente fez como pílulas, assim, de vídeos curtos. Até porque, como era pra rede social, não dava pra fazer uma coisa muito longa. E aí veio nesse convite, assim, tipo, ah, né? Eu acho que vamos casar as duas coisas. Você já trabalhando com produção de documentário, né? Com expertise da parte de jornalismo ali. Eu, com minha expertise, falando assim, da parte dela de produção também de trabalhos audiovisuais. E aí a gente conseguiu conciliar muito nossos trabalhos, assim. E você falando dessa parte do conhecimento, né? Você vê que, às vezes, até na própria região que a gente vive e na própria cidade, muitas pessoas não conhecem a história, de fato, né? Às vezes você precisa... Pessoas da região mesmo, você tá conversando e a pessoa não sabe de muitos pontos, né? E, assim, a Brasópolis tem uma história riquíssima, né? E é legal isso, poder explorar. E como que surgiu a ideia desse primeiro documentário que você começou lá, através das pílulas? Como que surge essa ideia? Então, como a gente tava na pandemia, né? Não tinha muito o que fazer. Eu tinha trancado o último período da faculdade. E aí eu fiquei buscando formas de criar em casa. Tanto é que eu fazia parte de um coletivo chamado Apenas Cenas, que a gente ficava criando coisas em casa. E aí me veio... Por que que não crio alguma coisa que tenha a ver com a minha cidade? Tipo, da onde eu venho, onde eu cresci, eu já tô aqui. E aí, dos meus amigos, quem fazia algo perto do que eu queria fazer e perto da minha profissão, era a Isa. Então, eu já pensei, fiquei matutando na minha cabeça. Principalmente locais culturais que poderiam chamar pessoas de fora pra vir pra Brasópolis, que é uma coisa muito interessante até financeiramente pra cidade inteira. Pessoas virem visitar aqui e falar, ah, eu vou no observatório, eu vou no Mirante. Mirante é... O pessoal vai a pé, né? Fazendo... Esqueci o nome daquilo aqui. Falando caminhada. Caminhada, eles vão subir trilha. No trekking, né? É, eles vão fazendo isso. Então, pessoas que sabem, mas são poucas pessoas que sabem. Então, eu fiquei pensando, por que não começar de onde eu vim? Pra eu ter mais certeza do que eu tô falando também. E pra ser mais a gente, né? Mais verdadeira. É, trazer um pouco da identificação pessoal nossa mesmo, assim, de cultura e tal. O pessoal, ah, você fala de Brasópolis, que é uma cidade pequena e tal, mas... E as outras muitas coisas que a gente tem aqui, que igual a gente falou, é só o pessoal da região. E pra quem vai pra, né? A Gabi foi pra grande São Paulo e tal. Eu fui pra uma outra cidade bem menor do que São Paulo, obviamente. Mas, assim, é um polo muito maior do que aqui. E mesmo assim, é raro você encontrar alguém que conheça a região. Às vezes a pessoa vai conhecer o quê? Pouso Alegre, Varginha, Três Corações, Itajubá, de vez em quando conhece. Passou pra Piranguinho, Pirango Sul, Brasópolis, ninguém conhece. Pessoal de Brasópolis, paraíso e tal. Aí, acho que foi muito legal quando a gente deu esse start no projeto. Porque criou uma identificação nossa mesmo. Partiu de uma vontade pessoal. Até porque, quando a gente fez a primeira versão, foi assim, da vontade nossa, com equipamento nosso que a gente tinha. Eu tinha uma câmera que eu ganhei do meu pai quando eu fui pra faculdade, pra fazer aula de fotografia e tudo mais. Fazer as gravações da faculdade. Então, tive o privilégio de ter esse equipamento que a gente usou pra fazer os trabalhos. O próprio telefone, celular, pra fazer gravação. E da primeira vez que a gente fez, não tinha lapé, não tinha nada. Foi assim, ah, vamos fazer, vamos. O que você tem pra gente fazer? Eu tenho telefone, tenho a câmera. Nem tripé a gente, lógico, eu emprestei. Não, foi na mão. Mas a maioria foi na mão. A maioria foi na mão. Tripé a gente tinha, eu acho que eu tinha emprestado, mas acabamos não usando. Então, foi muito improviso e na vontade de fazer acontecer. Tanto é que as gravações todas, a gente de máscara, aquela coisa toda, desconforto pra gravar. Até pra conseguir marcar, por exemplo, quando a gente fez na pandemia, a gente não conseguiu gravar com o observatório. Porque tava fechado. E a gente não tinha nenhum respaldo de documento, entendeu? Assim, uma coisa, nossa, né? Igual foi agora que a gente tinha o documento pra poder entrar em contato com a assessoria deles. Falar, olha, eu tenho um projeto aprovado pela lei do fomento do Paulo Gustavo. Pelo fomento da lei do Paulo Gustavo. Então, a gente conseguiu marcar. Dessa vez, por causa disso. Mas antes a gente não tinha, era tipo assim, duas meninas, a gente falava, ah, somos, na época nem formadas, a gente não era, né? A gente tava, a Gabi, você já tinha o técnico. Eu tinha o técnico só. É, eu ainda tava formando. Então, a gente tinha, tinha muita, como se diz, uma confiabilidade das pessoas pra gente, né? Então, a gente conseguiu gravar com pessoas que a gente tinha contato mais próximo só. Mas aí, o que é muito interessante é a vontade das pessoas de falarem sobre. Porque, por exemplo, sobre o TAB. A Bete, que falou com a gente, a gente falou com ela na hora, aceitou. E tanto na primeira quanto na segunda vez, ela falou, gente, ninguém dá valor pro nosso teatro. Ninguém dá valor pra nada. E ninguém dá valor pra tentar profissionalizar as pessoas aqui do teatro. Ou cursos, talvez assim, workshops, sabe? Aqueles no final de semana, ninguém dá valor. Então, ela tava muito animada de falar sobre o teatro. Porque ninguém procura pra falar sobre. A gente sabe que existe, o pessoal vai agora na Páscoa e acabou. Sim. Às vezes, as crianças vão ver também durante o ano, mas é só. Não tem essa coisa que queima o coração da pessoa de vontade de saber que a Bete tinha pra contar pra gente quando ela foi conversar com a gente. Então, foi muito legal. Mesmo na pandemia, a gente não tendo bagagem nenhuma de fazer documentário ou websérie do jeito que a gente fez. Todo mundo tava com vontade de mostrar o que tinha e mostrar a nossa cidade. Então, nossa, foi incrível isso também. E a questão do momento de se fazer, acho que na pandemia, agrega de vários pontos. Primeiro, assim, por vocês também estarem isolados e quererem fazer algo. E aí, esse sentimento de, pô, vamos fazer, porque senão a gente vai ficar aqui no ócio e a gente precisa produzir algo. E as pessoas, em contrapartida, de querer falar também, porque também estava nesse momento de, pô, a gente precisa sair daqui. E o único jeito é talvez essa comunicação, né? É, foi um motivo, assim, né? Acho que pra gente poder, igual você falou, pra gente poder sair um pouco do ócio. Eu tava trabalhando já na época, assim, contratada, tudo. Mas tava de home office, graças a Deus. Mas é aquela coisa, chegava às vezes, sei lá, em um determinado horário ou no final de semana, você ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de novo? Porque eu não tenho mais nada pra fazer. Então, assim, foi muito legal. E foi uma experiência de aprendizado pra gente. Até porque, igual a Gaby falou, a gente é, ah, na faculdade e tal, a gente faz alguns projetos, mas é diferente quando é você tocando... Fazendo tudo, né? Tudo sozinho. Tipo assim, produção, roteiro... Edição. Edição. Foi tudo a Gaby que editou. O primeiro. É, o primeiro trabalho. Foi tudo ela que editou, eu ajudei com os roteiros, entrevista e tal, a gente foi fazendo, gravando. Então, foi tudo nós duas. O primeiro foi só nós duas. E foi muito legal essa primeira experiência da gente poder fazer um trabalho colaborativo e colaborativo no sentido, não só das duas, mas colaborativo com Brasópolis, assim, Da gente poder apresentar e teve uma repercussão super legal. E sem investimento nenhum. A gente não impulsionou, não fizemos anúncio, nada. A gente só pegou, cada uma publicou. Não tinha, em 2021, não tinha nem como fazer collab, né? Tipo, para eles terem os perfis e tal. A gente teve que postar cada uma no seu. E, tipo, encaminhando o pessoal amigo nosso, comprou muita ideia. Então, o pessoal foi, compartilhou muito. A gente conseguiu, assim, não igual o documentário, que a gente teve muita visualização, mas foi porque tinha investimento também. Mas a gente conseguiu, de forma orgânica, assim, alcançar muitas pessoas. Pessoal comentando, entrando em contato. Ah, eu quero saber onde que fica o Mirante, como que eu faço para chegar. Ah, que legal a história do Castelinho. Porque quando a gente gravou a primeira vez, foi o Castelinho, o Mirante de Vocotinha. O Tab. O Tab. Teve mais? Não. A gente tentou gravar só o observatório. Acho que o primeiro foi a gente apresentando e tal. Então, assim, foram poucos lugares que a gente conseguiu, mas que foi muito legal e que depois pôde se transformar nesse projeto, né? Foi um projeto embrionário ali. É, mas foi mesmo. Foi, assim, muito na cara e na coragem de fazer. E aí a gente usou e tal. Eu peguei e falei para a Gabi, fala, vai ser muito bom porque se a gente precisar, lá atrás, né? Quando eu falei para ela, eu falei assim, ah, se a gente precisar, sei lá, de ter uma pílula para apresentar para alguém, se por ventura surgir alguma coisa, a gente tem um portfólio. Vira um portfólio legal para a gente usar e tal, né? E aí quando veio o da Lei Paulo Gustavo, assim que aprovou, a gente mandou uma pílula e falou assim, a gente tem já um trabalho pronto que a gente só teria que, obviamente, refazer muitíssimo melhor e com muito mais qualidade e também com mais pessoas. É que ia ser difícil reunir as quatro, porque foram quatro meninas brasopolenses que fizeram. A Júlia Lisboa, ela ajudou na parte toda do roteiro, ela que auxiliou junto comigo, construiu junto comigo a parte de roteiro, fez a revisão para a gente de algumas coisas. Isso no primeiro ou já nesse segundo? No primeiro foi só eu e a Gabi, só nós duas. E aí no segundo, como a gente aí teve, né, a parte do fomento, a gente conseguiu um dinheiro para poder fazer o projeto e tal, então a gente falou assim, ah, a gente vai precisar de mais mãos para fazer, porque não é, agora não é uma brincadeira, nem é um projeto pila, nada, agora a gente tem que fazer acontecer. Aprovaram e a gente ficou assim. E agora? É, e agora tem que, e foi muito rápido, o prazo que a gente teve para fazer foi muito curto. É isso que eu queria perguntar para vocês, quanto foi o tempo, assim, desde o primeiro momento, porque assim, quando surge a lei Paulo Gustavo, vocês têm que primeiro inscrever o projeto, né? Como que foi essa preparação inicial e depois o tempo em si, assim, um, descreve para mim uma linha do tempo aí desse período. Nossa, foi menos de uma semana, foi muito rápido. Não, mas é porque assim, a gente demorou, a gente demorou para decidir se ir ou não fazer. Falei, Gabi, a gente vai, a gente não vai, como é que nós vamos fazer? Porque quando publicaram a primeira vez, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que foi em julho, meados de julho ali, que lançou, a prefeitura lançou falando, ó, vai acontecer. Isso de 2023. Isso de 2023, julho de 2023. Ó, vai acontecer. É, vamos soltar o edital ainda, não sei o que lá. Aí, quando foi em agosto, se eu não me engano, foi em agosto, né? Porque para setembro, que era aniversário da cidade, já tinha que estar pronto o 1. É, é isso mesmo. Foi em agosto. Aí, a gente correu, porque assim, era um prazo de, sei lá, duas semanas para você descrever o projeto e escrever e ver se ia rolar de fazer, de se aprovar. Mas a gente entregou no dia. É, a gente entregou no último, na última data possível, a gente falou assim. Sobrou fôlego. Não, a gente estava muito nervosa, online. Porque foi assim, a gente, agora eu falei, lá em 2021, estávamos ainda em fase estudando, trabalhando, mas era, era, era menos assim, né? A bagagem que tinha para fazer e tal. Agora, em 2023, o fluxo de trabalho nosso, meu e dela, cada uma com o seu trabalho, estava insano. E a gente, assim, vamos caçar mais coisa para fazer, só mais um pouquinho. Com quem não tem nada. Aí, foi isso. Aí, assim, virando noite, tipo, 11 horas, 11 e meia, meia-noite, fazendo as coisas. Falando, não, mas vai rolar. Aí, a gente pegou e escreveu, isso em agosto. E aí, eu não vou saber certinho as semanas, assim, do cronograma, depois eu posso até acessar para ver se eu ainda tenho. Aí, eles liberaram lá os anexos do edital para a gente ler, como é que estava, o arquivo que você tinha que mandar, o descritivo do projeto, a proposta e tal. Aí, aprovou. Eu sei que, assim, a gente teve... Eles aprovaram perto do aniversário da cidade, perto de 16 de setembro. É, 16 de setembro mesmo, aniversário. Aí, aprovou perto de setembro. Quando eles aprovaram, foi isso mesmo. A gente recebeu o valor, né, para projeto audiovisual, igual a gente fez, de documentário, era 5 mil que a gente recebia. Aí, aprovaram tudo, o projeto tramitou legal, eu que fui a proponente. E aí, quando eles depositaram, a partir do depósito, a gente tinha alguns prazos para cumprir. E aí, depois do dinheiro, a gente teve que desenvolver o projeto, aí tinha até o final de dezembro, para ele estar pronto, editado, enviado. Para eles olharem ainda, inclusive, que se tivesse alguma coisa, acho que a gente podia ir analisar. É, tanto é que a apresentação do documentário final, a gente entregou, tipo, dia 20, até dia 20 de dezembro, acho que foi isso mesmo. Porque na semana ali, depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, teve as apresentações, que foi até na inauguração do Clube Operário. Isso. O nosso foi até no dia 26 ou 27 de dezembro. Então, assim, foi muito corrido. Teve tudo, que bom que teve o investimento, mas assim, nossa, foi loucura. A gente teve que pegar, teve ali de setembro, um pedaço de setembro até dezembro, na verdade, ele já tinha que estar pronto para editar. Então, a gente finalizou as gravações, a gente só teve, na verdade, outubro e novembro para gravar. Gravar e, e aí, assim, como parte do nosso projeto, a gente falou, não, vamos fazer mais bem feito, vamos fazer melhor. Por que não fazer mais lugares? Aí, a gente pegou o TAB, o Mirante, a Cotinha. Aí, conseguimos o observatório, fizemos no Castelinho de novo e ainda incluímos as escolinhas de futebol. A escolinha, na verdade, do Pablo Maia, que a gente conseguiu. E aí, teve a entrevista do Pablo Maia, que a gente falou assim, caraca, vai dar bom. Né? Aí, e da Debinha. A Debinha também participou, gravou para a gente tudo. A gente, infelizmente, não conseguiu gravar com eles, pessoalmente, chegar ali e gravar por causa de agenda, mas eles super toparam, mandaram para a gente o vídeo e a gente falou assim, cara, que da hora. Mas, assim, a gente incluiu mais coisas e a gente ainda queria colocar o do boneco gigante, mas aí a gente abortou, falou assim, não vamos fazer, não vai dar nejo. Vai ter que ter um parte 2, né? Tinha limite de 30 minutos. Aí, a gente calculou. 30 minutos? 30 minutos. Alguns passaram, nossa, a gente foi dentro do que estava no edital. Era 30, a gente falou, vamos no 30. Mas, a gente calculou mais ou menos assim, a abertura não pode ser mais do que 3 minutos para poder dar conta de aparecer mais ou menos uns 5 para cada um ali. Então, a gente meio que calculou o tempo para a quantidade de lugares que a gente queria. Aí, foi isso aí. Mas, foi um tempo muito curto. A gente, idas e vindas, né? De Vinópolis para cá. Ai, sim. São Paulo para cá, as meninas também. Todos vocês não ficaram aqui para produzir, estavam... Não, a gente teve que ir e voltar toda vez. Em novembro, eu vim para cá mais do que eu venho todo ano. Mas, deu tudo certo. A gente conseguiu e tal. Deu para gravar. A gente esqueceu de falar quem editou, que foi a Ana Martins. É, então, Ana Clara Martins. Porque, assim, quando a gente olhou para o projeto e para o tamanho dele, a gente falou, é, duas não vão dar conta de fazer. É, é muita coisa, roteiro, minutagem de entrevista, gravar as entrevistas. Nossa, e aí, assim, roteiro também da edição do vídeo. A gente pegou e falou assim, é, vamos chamar mais dois bracinhos. Vamos convidar quem? Aí, do nosso ciclo de amigas também, que a gente conhece. E o projeto precisava que fosse para as oponências fazerem. E aí, a gente pegou e falou assim, bom, vamos ver quem que comunica com a área nossa. Também não dá para a gente chamar pessoas que não têm expertise na área. Como é que ela vai conseguir ajudar? Não adianta. Aí, eu conhecia a Ana, Ana Clara Martins. Ela é prima de um amigo muito chegado meu. Então, eu... E ela fez teatro também. Cinema. Ela fez cinema? Uhum. Cinema. Cinema. Perdão. Não, para a edição. Perfeita, né? A edição estava perfeita. Ela fez na UNILA. UNILA. Universidade latino-americana. Sei lá. Ah, eu sei que é lá em Foz do Iguaçu que ela fez. Formou lá. E aí, ela tinha a expertise de cinema para a gente na área de edição. A gente falou assim, se ela topar vai ser show demais. Aí, ela topou. Falou assim, não, vamos fazer. E tal, comprou a ideia que a gente falou. Não, eu já tinha acompanhado vocês na pandemia. Adorei o projeto. Vamos fazer acontecer. E aí, a Júlia também. A Júlia Lisboa é amiga nossa. É muito amiga nossa. Aí, a gente pegou e falou assim, a Jú é formada em letras. E a gente falou assim, pô, para roteiro. Vai ser um arraso. Aí, a gente pegou e falou assim, vamos. Aí, ela topou também e falou, amiga, vamos. Vamos fazer. É portfólio para todo mundo, né? Sim, é um documentário. É um trabalho que está com o nominho de todas lá. Super bonitinho e tal. Aí, eu falei assim, então, é isso. Todo mundo topou. Então, agora não tem como dar para trás. Aí, foi isso. Aí, a gente conseguiu mais as duas para fazer junto com a gente. E foi super legal. Muito trabalho. Muita loucura. Muita correria. Cada uma fazendo sua parte, montando. Quando foi para ir para a edição, assim, coitada da Ana. Porque ela teve pouquíssimo tempo para editar. Foi coisa, sei lá, de uma semana. Dez dias, no máximo, que ela teve para editar um documentário de 30 minutos. E aí, veio o trabalho. Porque o do observatório, a gente dava para fazer um documentário só do observatório de tanto material que a gente tinha. O Wagner fala muito bem, né? Ele é um professor. E ele mostrou coisa para a gente que ninguém tinha. Tipo, em documento. Tipo, aquelas placas dele lá de... Os espelhos. Espelhos. Ele mostrou dentro. Eles limpando. A gente teve que cortar muita coisa. Com muita dor no coração. Mas tem muito conteúdo. Muito. Daria, assim... Quem sabe no futuro. Mas daria para fazer um só do observatório. De tanto material que a gente... Quem vê de fora também, ou vê pronto, fala bacana, né? Ficou muito bonito e tal. Mas não entende o quão mais difícil o trabalho que é por trás, né? Porque você precisa ter um roteiro. Como que vai funcionar. Você precisa pensar o que você vai perguntar. Você precisa pensar o que... Como que isso vai ser descrito depois, né? Como que isso vai funcionar para o vídeo depois. Então, assim... É um trabalho gigantesco, né? E com pouco tempo... Como que a gente vai fazer encaixar tudo. Porque, assim... A gente fez uma linha do tempo. Um storytelling, né? Que a gente fala no digital. Mas para poder ficar legal. Ter uma coerência das gravações. Não é assim... Ah, gravamos e jogamos tudo lá. Não. A gente teve que pensar nas aberturas. Como que a abertura ia conectar no castelinho. Como que do castelinho ela ia passar para cá, passar para cá. Então, a gente foi construindo. Tanto é que a parte da locução da Gabi... Porque como a gente fez as entrevistas... A gente teve que legendar as entrevistas e tal. Mas tinha o material falado do entrevistado. Mas a parte que a gente fez a locução... E aí foi muito importante a gente fazer o roteiro... Para ter essa linha de costura... Da história que a gente foi passar no documentário... Foi essas chamadas. A introdução... Os meios ali que costuravam um para o outro... Ela que gravou para a gente com o roteiro. Então, assim... Quando a gente foi construindo... E foi vendo acontecer... Porque quando a gente teve a ideia... O roteiro... Nem sei se a gente fez certo... Mas o roteiro nosso surgiu depois das gravações. A gente gravou... Lógico que já com uma ideia... Uma ideia inicial do que a gente vai perguntar e tal. Mas, assim... O roteiro mesmo... Bonitinho, de texto para locução, edição... Aquilo ali foi... Tudo foi fazendo conforme eu tinha as imagens... Fui vendo as entrevistas... Fui falando com a Ju... Falei, Ju... Pensei assim... Vamos fazer assim... Aí ela dava a ideia... Eu falava... Amiga, eu pesquisei... Acho que dá para a gente colocar essa informação aqui... Vamos colocando... Ela que fez a parte de pesquisa... Principalmente do Castelinho... O Castelinho... Foi o que a gente não teve nenhuma entrevista... Foi o que a gente mais teve que fazer... Tanto é que a parte do Castelinho... Ele é todo falado... Todo com a locução... Porque a gente não tinha entrevista... Quem falasse pelo Castelinho... É porque hoje o Castelinho... É vinculado à prefeitura... É só se... E ele virou um museu de arquivos da prefeitura e tal... Não tem... A gente não conseguiu... Pelo tempo que a gente tinha procurar... Pessoal da família... Do doutor Carlos Pioli... Para poder falar... Eu acredito que daqui... Acho que não tem ninguém da família dele que viva por aqui... Ficou muito restrito... A quem a gente poderia... Aí eu peguei e falei... Vamos nós fazer o que teria que ser o conteúdo do Castelinho falado... A Júlia que ficou por essa parte de fazer a pesquisa... Da gente juntar e tal... Então isso foi muito importante... A gente ter uma equipe um pouquinho maior assim... Para a gente poder dividir um pouco das funções... Por mais que como o projeto veio muito da Gabi e eu da pandemia... Então a gente esteve à frente para poder... Porque a gente já tinha feito antes... Então a gente queria fazer melhorado... Mas sozinhas nós duas não teríamos saído... As meninas foram assim... De extrema importância para poder acontecer... Tinha muita coisa que a gente percebeu... Eu vou comentar... Não sei se você quer comentar sobre isso... Mas o descaso com o Castelinho... É gritante... Ninguém liga para aquilo... Aquilo está caindo aos pedaços... O que a gente gravou... Desde a primeira vez que a gente gravou na pandemia... Ainda estava mais bonitinho... Agora na segunda vez... Sujo... Está precisando de... Não sei que reforma que fizeram... Está lá fora... Falando... É uma reclamação mesmo... Porque a gente que descuida... Mas isso foi algo até assim... Foi bom a gente gravar... Porque... É lógico... Foram coisas que a gente enxergou... Ao longo da gravação... Mas foi um feedback... Que a gente tem também da população... Poxa... Olha que legal... Como que está... O observatório... Fazendo investimento... Só que o observatório... Ele tem fomento do governo... Sim... Do governo federal... É outra história... Agora... Quando você vem... Para a parte municipal... Também... O lado bom... Da gente fazer esse tipo de documentário... É esse... É... Essas observações... Que a gente mostra para a cidade também... Poxa... É uma coisa tão legal... É... Que foi doado para a prefeitura... Sabe... E aí a gente... Olha e fica assim... Meu Deus... Podia estar acontecendo tanta coisa... Podia ser um lugar que... É... Teria apresentações lá dentro... Se reformasse... Porque... O que tem lá... Que está melhor assim... É a parte da academia... É... Brasopolense... Letra... Que aí... Está mais arrumadinho e tal... Tem lá a mesa deles... Até porque eles usam o espaço... Mas fora isso... As outras partes lá... Que fica exposto... Algumas... Algumas coisas da história de Brasópolis... O arquivo municipal de Brasópolis... Documentos antiguíssimos que estão lá... Que às vezes... Sei lá... Porventura... Poderia ser algo... É... Que uma escola pode usar... Ou os alunos podem procurar... Para fazer algum trabalho... Conhecer um pouco da história... Está... Assim... Parece que está largado... Está lá... Não tem uma... É um lugar que... Poderia... Sei lá... Está mais arrumado... É... Quando você guarda documentos... Tem muitos lugares... Que tem até uma sala própria... Para guardar o documento... Para ele não estragar... Para ele não deteriorar... A questão da umidade... É... E não teve uma reforma... Né... Assim... Tirando a pintura... Por fora ali... E tal... Não teve uma reforma... Então ele está... Bem deteriorado... Por dentro... Na verdade... Como ele é um bem... Acho que é um bem tombado... Até... É... Ele tem que passar por restaurações... Né... Até... Né... Não é só uma pequena reforma... Uma pintura... Né... São uma restauração... É algo mais minucioso ainda... Né... E... E... E é interessante... Que o Castelinho tem ali... Documentos da época do Mestre Zobrais... Né... Tem... Muito antigos... Então... Tem coisa... Acho que... Se não me engano... Tem ali do primeiro jornal... Do município... Tem alguma coisa assim... Também os equipamentos do primeiro jornal... Né... Tem... Na parte do fundo... Porque o Castelinho... Você entra... Tem a entrada principal... A casa principal... E tem... É... Como se fossem uns galpõezinhos... Umas vendículas... É... Do lado... Na lateral... Quando você vai pra direita de lá... E aí tem alguns lá que tá assim... É... Museu do Jornalismo... O que que tá escrito? Era alguma coisa... Era alguma coisa desse jeito... Era alguma coisa assim... E aí tem todas as máquinas... Do antigo jornal... Aquelas máquinas enormes... Prensa... Aquela coisa... Sabe... Que... Que... Poxa vida... Tá lá... Mas... Todo sujo... Não tá legal... Assim... Pra... É... Expor... Expor pras pessoas conhecerem... Sabe... Tá... Tem o espaço... A ideia foi talvez... Criar um espaço... Mas tá acumulado lá... Junto... Você vê que... Não tá limpo... O espaço não... Não tá visitável... Tirando a gente que foi fazer a gravação lá... Porque foi um pedido que a gente fez... Pro secretário de cultura que acompanhou a gente na visita e tal... É... Tirando... Isso... Não é um lugar que tá visitável... Pra você levar, por exemplo, alunos pra conhecerem... Eu quando eu... É... Quando eu estudava eu lembro de visitar o Castelinho... Da gente ir... Conhecer... E ir lá no Mirante... Que é a coisa mais linda... A gente gravou lá em cima... É... É uma... É uma vista maravilhosa da cidade... Que... Poxa vida... Por que que aquilo ali talvez não pode ser um algo que pode virar uma... De visitação pública... Pro pessoal vir conhecer... Ah... O que que Brasópolis tem pra oferecer... Ah... Criar ali mesmo um roteiro turístico, né... Pra... Exato... O Castelinho... Bom... Eu não sei... A data, né... Mas... Acredito que... Seja quase centenário... Se não for centenário, né... É... É algo que... Tem fotos nas redes sociais aí... Com carros antigos ali na frente... Aquilo era... Né... Não tinha casa ali mais... Ainda, né... Mas... Você... Eu acho que também é uma coisa que falta... É a própria população ter o interesse, né... Também de estar indo... Estar procurando visitar esses pontos turísticos... Porque... Eu acho que muitas pessoas, né... E... Incluo até a gente mesmo... Por mais que... Nós como Brasópolenses sabemos do que tem aqui... Falta isso às vezes, né... De estar procurando... Estar mais ali próximo, né... E... Por isso é importante também um documentário como esse... Que traz essa visão... Para pessoas que são mesmo da cidade... E não procuram... Não... Não... Tá... Vê ali... E passa por ali... Às vezes todo dia... E... Nunca nem entrou, né... É... Conheço inúmeras pessoas daqui de Brasópolis... Que falam... Nunca fui no observatório... Nunca fui na rampa... Nunca fui em tal lugar... E... Pô... Né... Vai pelo menos uma vez... Procura conhecer e ver... Porque se for a primeira vez... Você vai querer voltar milhares de vezes depois, né... Porque... É... Não só a questão da história... Mas a questão da beleza mesmo... Do que a gente tem, né... De apresentar para... Para os outros de fora que... Que vêm também, né... É... Para o pessoal conhecer, né... Então, assim... É... Por isso que foi tão legal... O TAB mesmo... É... É outro que a gente quis trazer de novo... É... Porque... Eu lembro que quando eu era criança... Ali... Sei lá... Anos... 2005... 2008... É... O pessoal fazia muito teatro infantil... E ele ficava ali... Na época ficava ali na praça... Uhum... Eu lembro que todo final de semana... Que tinha... Era... Aquele tanto de criança que ia lá... Era fila... Era tipo assim... Era a coisa mais legal que tinha para fazer... Não faltava, né... E aí acabou caindo no esquecimento um pouco... Ao longo dos anos foi se perdendo... Aí a gente tem... É... O teatro permanece vivo... Igual a Beth falou muito no documentário... Porque as pessoas que fizeram lá atrás... Deram o início no projeto do TAB... Ainda estão vivas... Sim... Ainda estão fazendo acontecer aos pouquinhos... Conseguindo conquistar as coisas com... É... Com muita luta... E... Tentar... Mostrar para Brasópolis o quanto que isso é importante... Mas é difícil quando às vezes você só tem uma referência... Ah... Na época da Paixão de Cristo... Uhum... Mas fora isso... O que é que tem ao longo do... Do ano assim... E é difícil porque como que... Como que você vai continuar projetos... Que as pessoas não procuram mais para... Para ver ou para assistir... Falta então... Muito interesse da população mesmo... De... É... Poxa... De pensar assim... Tem uma coisa tão legal... Aqui em Brasópolis... Que é nosso... Cem por cento... É... E que... Por que que eu não procuro? Por que que eu não... É... Incluo... Esse consumo cultural mesmo... Na minha vida... Na minha família... São poucas... Famílias que se interessam hoje... Muito se perdeu... A internet também trouxe essa coisa de... Ah... Eu posso assistir pelo... Pelo YouTube... Pelas redes sociais... E muito se fala de qualidade também... Ah... Falta qualidade... Não está tão bom... Quanto se fosse numa cidade maior... Não tem incentivo... Direito pelo menos... Eles têm uma coisa ali que eu tabi... Sim... Mas... Não tem incentivo para o pessoal... Querer se profissionalizar naquilo... E vir aqui para Brasópolis... Para poder apresentar uma coisa mais profissional... Não tem... Aí as pessoas de Brasópolis ficam... Ah... Não quero ir assistir uma coisa aqui... Mas ninguém incentiva... Ninguém vai ver... Se as pessoas começam a ir ver... Aí o governo vai ver... Que tem muita gente interessada... E vai querer apostar naquilo... Mas se ninguém... É uma via de duas mãos... Sim... São os artistas apresentando... E o público indo assistir... Não adianta o artista subir no palco... Não tem ninguém lá embaixo... Não adianta ninguém ir lá assistir... E não ter ninguém em cima... Então... É uma via de duas mãos... Aí não adianta reclamar... Porque também ninguém incentiva... É... Justamente... E é assim... O TAB hoje... Esse ano completa 50 anos... Exato... Cinco décadas de trabalho... Nós conversamos com a... Com a... Fatinha... E ela é uma das fundadoras... Sim... Igual você falou... Se não tem essas pessoas... Desde a fundação... Estão ali... Fazendo o trabalho... E mantendo aquilo... É algo que talvez... Já não teria mais... É... E é esse o ponto... Que a gente trouxe um pouco no documentário... Foi... Lógico... Mostrar como que surgiu... Para as pessoas que não conhecem... Ou para as pessoas que... É... Querem saber um pouco mais... Sobre a história... Mas trazer também ali uma... Não... De certa forma... É uma crítica... Mas é uma crítica... Para se pensar mesmo... É... Como... É lógico... O TAB fazendo 50 anos... E ele só está fazendo 50 anos... Porque as pessoas que estão... Desde o começo... Ainda continuam fazendo... Sim... Lutando por ele... Só que assim... Essas pessoas... Elas vão envelhecendo... Daqui um pouco... Não vai conseguir tocar mais os projetos... É... Né... Como a Beth fala... A lei da vida é assim... A gente faz até um ponto... Cadê o interesse... Né... Da população... De... Das pessoas interessadas... Ou de outras pessoas... E aí entra talvez... A parte... É... Da prefeitura... Fazer o seu papel também... De mostrar... Que... É... De fomentar isso... De... Das pessoas quererem procurar... Porque como... Que alguém vai querer se responsabilizar... Por algo... Que também... Não tem... Não tem o retorno... Que deveria ter... É difícil... Como... Quem que vai... Né... Então... Para isso perpetuar... E continuar crescendo... Né... Precisa de pessoas... Que estejam dispostas... A querer fazer... Isso acontecer... Comprar a ideia... Estar ali... Falar assim... Eu sei... É... Do quanto isso é importante... Por isso que é legal... É... A gente sai... De Brasópolis... E vai para outros lugares... Você olha para Brasópolis... Com um olhar diferente... A gente... Eu por exemplo... Que fui embora... É... Olho hoje para Brasópolis... Com muito mais carinho... Do que quando eu morava aqui... É... Até porque assim... Eu entendo... É... Que eu tenho algumas fases... Que a gente não liga para essas coisas... Né... Principalmente o pessoal adolescente... Eu não vou ser hipócrita de falar... Que em algum momento ali... Eu gostei... Eu gostava muito de teatro... Quando eu era pequena... Adorava... E isso assim... Muito por incentivo... Da minha família também... É... Mas chegou num período que... Você já não quer mais... Mas por que você já não quer mais? Porque às vezes não tem uma peça direcionada... Para aquele público... Ah... Como que um adolescente vai continuar querendo assistir peça infantil... Ou muito adulta... Entendeu? Então assim... É... Também... É isso... É você procurar o seu público... Onde ele está... Tentar chegar no público também... Mas se você não consegue alcançar esse público... Porque não tem fomento para fazer... Não tem incentivos, né? Não tem o que fazer... Como que isso vai retornar... Precisa que seja uma coisa que tenha empenho de muitas partes para serem feitas, né? Mas é muito... Muito do projeto nosso que a gente quis trazer... Foi um pouco também desse olhar nosso... Meu, da Gabi e das meninas agora... É... De como que a gente... Quando você sai do lugar que você veio... Você olha para lá com outro olhar... Você olha para lá com um olhar de... Meu Deus... Eu quero mostrar isso aqui... Para as pessoas verem... Olha que coisa bacana... Você acha que quando a gente morava aqui a gente ligava? Tipo... Não ligava... Sabia... Tal... Mas... Quando você vai para outros lugares... Aí você começa a ter essa sensação de saudade... De pertencimento... E falar assim... Eu estou em outro lugar... Aqui hoje é meu lar... É... Igual no caso da Gabi em São Paulo... Eu lá em Divinópolis... As meninas... Cada uma para um lugar também... É... Mas aí a gente olhar... Para as nossas raízes... Ver a cultura aqui... Que ainda acontece... Você fica com essa sensação de querer... Pegar esse projeto e falar assim... Eu quero que todo mundo veja... Onde eu vim... O que tem aqui... E isso foi um pouco do que a gente queria que acontecesse... E que a gente teve um retorno muito legal... É... Justamente para tentar chegar a essa mensagem para as pessoas... E por sermos mais jovens assim... Por mais que a gente tenha alcançado muitas pessoas mais velhas também... Que gostam de acompanhar a história... Muito porque... Ah... Eu conheço... Que gostoso... Quer relembrar... Mas a gente também conseguiu alcançar um público que é muito do nosso... Assim... Para mais novos... Sim... Acertar a linguagem para cada público... Porque é muito dinâmico... Você está no jornalismo... Você sabe como que é... Você também... No meio cultural ali... No teatro... As linguagens... Elas... Infelizmente... Elas mudam muito rápido hoje... Muito... Então... Você conseguir direcionar a linguagem... Para os públicos certos... Não é uma tarefa fácil hoje em dia... Por isso a questão do teatro também... Sim... E a gente quis... É... Tentar trazer um conteúdo muito rico... Mas um dos desafios que a gente teve justamente foi esse... O tempo do projeto... Para a gente mostrar tudo o que a gente queria... Tinha que caber dentro de 30 minutos... Que é... É lógico... Se a gente quisesse... A gente estenderia... Faria um documentário de uma hora... Uma hora e tanto... Conteúdo para isso a gente tinha... Mas... A gente também pensou assim... Hoje... Isso não só mais os jovens... Até público mais velho... Assim... É... Já não estão querendo consumir coisas muito longas mais... Sim... E é difícil você prender... O... A pessoa que está assistindo por muito tempo... Se você não tiver ali uma coisa diferente... Por isso que a gente quis fazer transições entre assuntos... Porque assim... A gente poderia ter escolhido um ponto para gravar... Ah... Eu quero fazer só do observatório... Mas aí é aquela coisa... A gente queria trazer outras perspectivas de outros lugares também... Mostrar um pouquinho do todo que a gente consegue... É... E aí... Uma coisa legal foi isso... Porque a gente conseguiu fazer um projeto que apresentou bastante coisa... De uma forma obviamente resumida para poder caber... É... Mas que teve essas transições... E que quando você assiste... Pelo menos assim... Lógico que eu vou falar bem do nosso trabalho... É... Mas eu tive a sensação... E tive esse retorno de muitas pessoas... É que foi... É... Foram 30 minutos que você assiste... Mas você não fica cansado de assistir... Porque foi uma coisa que a gente pensou em como que a gente faria... Para isso não ficar monótono... Aquela coisa assim... Maçante de você assistir e ficar... Nossa... Será que não vai acabar não? Sabe? Então a gente quis instigar uma... Por isso que muito de fazer um picadinho assim... É... Foi isso... Porque a gente falou assim... Se a gente fizer um só... A gente vai ter que fazer muito, muito, muita coisa diferente... Dentro de um mesmo assunto... Para aquilo poder prender... 30 minutos de uma mesma coisa... Vamos... E como a gente já tinha feito esse projeto de pílulas na pandemia... A gente falou assim... Vamos trazer isso um pouco mais estendido... Na época da pandemia a gente tinha feito o quê? Um minuto e meio... Dois minutos no máximo... Então agora a gente falou assim... Agora a gente tem que estender para cinco ou seis... Mas dá... Vamos fazer... Então a gente foi... E aí é o trabalho do... Que é muito legal do audiovisual... Porque aí você tem que ir casando tudo... É a entrevista... É a gravação... Então entra a minutagem... Qual parte que ficou mais legal... Mais interessante para a gente pôr aqui... E que vai dar esse movimento na coisa... No trabalho... Então foi... É trabalhoso nesse sentido também... Porque como a comunicação hoje está muito... Dinâmica... Muito dinâmica... É o tempo todo você querendo consumir... A gente falou... O que a gente vai trazer para inovar? Então quando a gente pensou na escolinha de futebol... A gente falou assim... Poxa... A gente tem duas figuras aqui... Muito interessantes para a gente trazer... E que chamam um público diferente... As pessoas jovens... Assim... Mais jovens... O pessoal que gosta de futebol... A gente deixou para o final... Falei... A gente vai segurar ele até o último... Porque a gente falou assim... Bom... É uma coisa diferente... É... E que a gente tem... Então... O privilégio de ter próximo... Poxa... Eles são... O Pablo Maia e a Debinha... São pessoas... Tanto é que assim... A gente conseguiu... Porque tinha contato com a família... Sim... Não foi... Que a gente entrou em contato com eles... Diretamente... A assessoria... Porque hoje em dia... Eles não são... Acessíveis assim... Eles... Tem que entrar em contato com a assessoria... Tem que ter contratos... E hoje... Nós temos duas figuras... Em seleções... Nacionais... Nacionais... Tanto no feminino... Quanto no masculino... Isso... Não é uma coisa tão comum... Ainda mais na região nossa... Exato... E tem contratos... Eles precisam revisar o contrato... Sim... Ver se está tudo bem... O que a gente vai falar... Se a imagem deles pode estar ligada... O que a gente vai falar também... Tanto é que a gente mandou as perguntas... Antes... Previamente para ver e tal... Mas eu falei para a Gabi... Eu falei assim... A gente tem que aproveitar... Esse privilégio que a gente tem... De ter essa proximidade... Com a família deles aqui... Né... Da gente poder... Por exemplo... O Pablo... A gente entrou em contato... Pelo irmão dele... Porque eu não tinha contato da assessoria... Eu falei assim... Dá para a gente entrar em contato com a assessoria... Mas vamos tentar... A um familiar aqui... Para a gente ver se a gente acessa... Um pouco mais fácil... Deu show de bola... Deu super certo... Super prestativo... Foi o Pierre... Foi o Pierre que falou com a gente... Foi super legal... E aí ele levou... Para a assessoria... Óbvio... Mas deu super certo... Gravou... Uma belezinha... Mandou para a gente... O da Debinha também... A gente foi pela irmã também... Foi pela Rubiana... Então assim... Pensa que legal... A gente conseguir levar... Pessoas também... Que muita gente não conhece... E assim... São pessoas que já tem uma visibilidade... Além de nacional mundial... Sim... Muito... Mas eu sou famosa... Porque o menino que mora comigo... É fã de São Paulo... Ele ficou mandando foto... Olha quem fez gol... Olha quem está jogando... Os meus amigos também... Os meus amigos de lá... Quando eu falei assim... Gente... Vocês conhecem o Pablo? Vocês conhecem a Debinha? Da seleção? Aí eles... Ué... Conhece... Vai... E brasó... Entendeu? Eu estou lá da minha terra... Então assim... É muito legal... Então quando a gente... Olhou... Óbvio... A gente teve que olhar pontos estratégicos... Também para o trabalho acontecer... E ficar um trabalho interessante... Quem que a gente poderia contatar... E tal... Que caberia dentro da ideia... Do que a gente queria transmitir... É... E dos diferentes públicos... Que a gente queria transitar... Tipo... É... A gente conseguiu... Eu achei muito legal do projeto... É que a gente conseguiu... Abranger um leque de pessoas muito grande... A gente trouxe muita... Muita coisa... É... Mesmo que em pequenos trechos assim... Porque não dava para ser tão longo... E trazer todas as informações possíveis que tinha... Mas a gente conseguiu... Trazer um pouco de... É... Histórico... De... É... De cultural... De trazer uma coisa assim... De... Ciência, tecnologia... De pertencimento das pessoas... Mas aí a gente também foi para uma parte ali de... Astrofísica... Sabe? Uma coisa mais doida... De ciência... Que a gente já pega um outro público... E que chama atenção... Porque é uma coisa diferente... É muito termo técnico... Mas muito legal também... De você conhecer... E aí a gente vem para a parte dos esportes também... Que veio um outro público... Os meus sobrinhos... Os caras assim... Tinha... A parte mais legal... Foi o final... Por quê? Porque para eles... É aquilo ali que eles se identificaram mais... Né? Quem sabe mais para frente... Eles olhem com outros olhinhos... Mas... É... Eu achei legal... Porque foi isso... A gente... É... Trouxe um trabalho que... Pode abranger muito mais pessoas... Dentro do que a gente pensou em fazer... Assim... Foram quantos... Pode ir? Não... Eu só ia comentar também... A importância para todo mundo... Só para enfatizar mesmo... A importância... Da gente saber... Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho... Porque não daria para ser tão dinâmico... Se não tivesse elas fazendo o roteiro para ser... E são duas pessoas trabalhando... Ela e a Júlia... E lá em São Paulo... Onde eu gravei... A minha locução... Tinha uma direção... Porque eu fui gravar na Rocket AV... Que é uma empresa de uma amiga... Que faz essas coisas de gravação... E se não tivesse o olhar de fora... A direção dela... Talvez a locução não estivesse tão dinâmica... Para as pessoas ouvirem... Não estivesse com uma qualidade tão boa... Que foi legal do incentivo... Que a gente teve dinheiro para pagar eles... Sim... Para ter uma qualidade boa de vídeo... E não ser uma coisa... Qualquer coisa... Sim... Na minha locução... Então é muito importante a gente enfatizar essa coisa de... Da lei do incentivo... Ela dá... É para ninguém trabalhar de graça... Porque ninguém gosta de trabalhar de graça... Né galera... Então cada um tem o seu... Seu incentivo mesmo... E coloca o seu trabalho... Por mais que... Pareça que 5 mil não é muita coisa... Mas olha quantas pessoas a gente... Conseguiu envolver num trabalho... Com um incentivo de 5 mil reais... Que inclusive... Não é desvio de dinheiro... É dinheiro da cultura... Ninguém tirou da saúde... E é algo assim... Os vários olhares... Né... Sim... Que faz com que isso se torne... O que se tornou... Né... O seu olhar como jornalista... O seu... Mais voltado... Com essa visão mais artística mesmo ali... Aí tem o olhar... Da edição da amiga de vocês... Formada em cinema... Sim... Da outra que é... Letras... Então assim... São várias... Como assim... Várias mãos para fazer... Mas vários... Vários olhares também... Sim... Porque cada uma tem uma percepção daquilo... É... Para poder transformar em tudo que... Que virou o documentário... Né... Do tamanho que virou o documentário... Né... Uhum... E por isso que o projeto colaborativo... Ele é muito bonito de ver... Porque são... É o que você falou... São várias pessoas com olhares diferentes... Eles são complementares em muitos sentidos... Mas é diferente... Né... A parte artística... O jornalismo ele transita... Mas ele não... A gente não sai com formação... Para fazer... E é um olhar mais técnico de como... É uma coisa mais técnica... Você tem ali... Você tem que precisar fazer isso aqui... Minutar e tal... Então quando eu fui... Quando a gente foi minutar... Eu mandei para a Gabi... Eu falei... Gabi... Eu costumo fazer assim... De tal até trecho até tal... Para a gente organizar... Vamos tentar... Então assim... São as... São as várias expertise... Que a gente foi juntando... De que cada uma traz... Na sua bagagem profissional mesmo... E pessoal também... Tem muito... O trabalho ele é muito de nós... De todas nós... É... Então quando a gente termina... E que a gente vê a edição... Que você fala assim... Poxa que legal trazer as imagens... Isso aqui que colocou aqui... É... Até às vezes a... Os inserts com os nomes e tal... Sabe... O cuidado de estar ali... Tudo muito bonitinho e organizado... É... Por mais que foi muito corrido... Lógico que se a gente tivesse mais tempo para fazer... Teria ficado ainda melhor... É... Porque por exemplo... Gente... Legendar um vídeo de 30 minutos... É... É assim... É uma coisa doida... Eu tive que... Foi correria... Porque o primeiro projeto... A primeira versão da edição... Não deu tempo de já colocar a legenda... A gente teve que ir... Olhando as inserts... Nome... Estava errado... É... É... Função da pessoa... Né... Enfim... E aí eu falei assim... Não... Isso aqui... Aí entra a parte... Do muito que eu aprendi no jornalismo... Você tem que estar muito bonitinho... Sim... Você não vai entrar com um projeto... Escrita errado... O nome da pessoa... A legenda foi... Foi um... Um parto... A parte... Porque foi muito complicado... Hoje existem... Lógico... Aplicativos maravilhosos... Que... Que legendam automaticamente... Mas ele é uma inteligência artificial... Ele não é uma pessoa legendando... Então vai ter trechos... Que vai ter que referir... É... Que pela... Por figura de linguagem que usa... Ou pela forma como a pessoa fala... Pela rapidez que fala... Muita coisa picou... Muita coisa... Aí você pensa... Você fica reassistindo... Trinta minutos... Um atrás do outro... Pra ficar olhando... Lógico que passa algumas coisas... Né... É... Mas assim... É um trabalho que realmente... Dá... É um projeto que dá muito trabalho... Quando você olha assim... É... Talvez isso... É muito legal das pessoas assistirem... E entenderem um pouco que o projeto... Quando você entra... É... Com uma parte que vai te fiscalizar... Entre aspas... Mas vai ter alguém que vai olhar... O que você fez... Porque está em dinheiro envolvido... É... Você tem uma responsabilidade muito maior... Né... Quando a gente fez na pandemia... Que foi um projeto autoral... Tal... Era liberdade criativa... A gente fazia o que queria... Coloca a hora que queria... Não tinha prazo... Parecia um vlog... É... A gente fez no formato de vlog... A Gabi deu essa ideia... De a gente... É... Aparecer gravando... Aí coloca... É... Um... Como que fala? Coloca tipo... Hoje tem muito vídeo assim... Né... Que você está gravando um vlog... Aí aparece por exemplo... O erro de gravação no meio... Para dar uma... Uma quebrada... Porque a gente não ia ter dinheiro... Para fazer muito profissional... Então eu falo... Vamos assumir... A linguagem da internet... É... Só para a gente conseguir gravar... Aí a gente pegou e fez... E foi super legal... Porque foi uma proposta diferente... Que abriu... É... Portas para a gente fazer algo... É... Como você diz... Mais profissional... E aí quando a gente entrou... Né... Tudo bonitinho... Você tem o... Você apresenta a proposta do projeto... É... São passos que você tem que seguir... Então já não é assim... Você não tem uma liberdade criativa... No sentido... Eu vou fazer... Do jeito que eu quero... É... Lógico... Você faz... Nessa parte do... Como vai ficar o documentário... Você pode fazer de como você quiser... Né... Você escolhe lá... Dentro das categorias que tem para fazer... É... Então você querendo ou não... Você tem ali o que selecionar... Vou fazer um audiovisual... Vou fazer o que que era o outro que tinha... Tinha... Tinha para clipe musical... Para clipe musical... O pessoal usou... O pessoal do Terence usou... Então era diferente... Então você tinha que escolher o que que você ia fazer... É... E aí você apresenta o projeto... Com as propostas... Tudo bonitinho... Tudo descrito... Você tem ali um documento de várias páginas... Para você colocar um por um... Do que que você está fazendo... Onde você vai gravar... Então você tem que documentar... Tudo é documentado... O orçamento... O orçamento é todo documentado... Para o orçamento ser aprovado... Você tem que colocar lá... Bonitinho... O que que vai para cada parte... Quanto que você vai direcionar... Quanto que você vai pagar para a edição... Quanto que você vai pagar para a produção... O que que vai fazer isso aqui... Vou gastar com gasolina... Vou gastar com... É... Com alimentação... Tudo documentado... Bonitinho... E depois sem a prestação de pontas... É... Depois você manda para eles lá... É... O que que você fez... O produto final... E tudo mais... A gente mandou isso em janeiro... Para eles... E... Junto com o documento final... Que a gente manda também... É... Mas é... Então... É legal das pessoas saberem... Que assim... Para esses projetos acontecerem... Não só o nosso... Como o de todo mundo que participou... Né... Da... Da Lei Paulo Gustavo... É que tem... É... Regras a serem seguidas... E é um... E por mais que você recebe... Receba o dinheiro para fazer... Não é assim... Ah... Recebi... Dividir... Para quatro pessoas... Muito pelo contrário... Você tem que contabilizar a hora trabalhada... Tudo bonitinho... Para pagar... Até porque precisa ter dinheiro... Precisa fazer outras coisas... Por exemplo... A gente calculou... É... Que no final... De quando tivesse o produto pronto... Né... O trabalho pronto... Vamos impulsionar... Quando a gente fez... Organicamente... A gente conseguiu alcançar uma galera aí legal... Mas é diferente... Quando você tem ali um... Um impulsionamento... Que vai levar aquele anúncio... Para outra pessoa... E foi... E foi muito legal... A gente conseguiu... Quarenta mil visualizações... No... No Instagram... É... No Instagram... Foi muita... Muita visualização... Depois que a gente impulsionou... É... Muita gente... Faz uma diferença... Faz uma diferença... No vídeo completo... Não foi tanto... É... A galera... Gostou de assistir o trailer e tal... Porque a gente... Passou de mil... Oi? Passou de mil... Tá lá rodando... Ainda vai uma galera lá comentando e tal... É o bom que tá ali... É... Ele vai ficar ali eternamente... Né... Assim... Até... Quando ele desistir o YouTube... Mas... É... A gente impulsionou... Teve que impulsionar o... O... O trailer... O trailer que a gente fez... Porque como o vídeo era muito longo... Aí ficou aquela... Ah... Vamos colocar o vídeo no Instagram... Pô... Trinta minutos no Instagram... Cabe... Cabe... Dá pra publicar... Mas... Quem que vai parar pra assistir no Instagram? Trinta minutos... Ninguém... Ah... Vamos impulsionar trinta minutos no Instagram? Não vai rolar, né? Aí a Gabi deu a ideia... Falei... Amiga... Vamos fazer um trailer... Chamando as pessoas... Para assistirem o vídeo completo no YouTube... Aí eu publiquei no meu YouTube... Pra... Pra não repartir... Né... O trailer a gente fez em collab... Com todas as participantes... É... Mas no YouTube eu... Falei assim... Ah... Vamos colocar em um YouTube só... Nenhuma de nós tinha canal... Assim... Ah... Quem que tem mais visibilidade... Pra ajudar? Ninguém... Todo mundo roça nessa parte... Ninguém tinha... Aí eu falei... Ah... Então... Eu já tenho canal... Vamos... Por causa das coisas do... Da faculdade... Aí eu publiquei lá... E direcionamos... Né... Assim... No anúncio a gente colocou o link do YouTube... Então a pessoa que aprecia pra ela... Já clicava lá e... Já é... Deu um retorno muito legal... Tipo... Melhor do que a gente imaginava... A gente falou assim... Putz... Quem que vai... Né... Quem que vai assistir? A gente fez a nossa parte e tal... Bonitinho... Mas a gente sabe que... É... É difícil o projeto... Por mais que... Mesmo que tenha... É... A lei... É um projeto... Ainda assim... Muito restrito... Sim... Aqui, né... Mas deu um retorno muito... Melhor do que a gente esperava... Assim... Bastante gente de São Paulo assistiu... Mandei pra todo mundo... Falei... Se é meu amigo... Vai assistir... E eu contei pros produtores que trabalham comigo... Passei na Paula Gustav... Você que assistiu meu produto... Pra todo mundo ficar sabendo, né... Pra gente compartilhar com o maior número de pessoas que não tem noção de Brasópolis... Porque eu sempre tenho que explicar... Perto de Pousão Alegre... Igual você falou antes, né... Perto daqui... Perto daqui... Tem isso... Tem isso... Para as pessoas se situarem... Olha... E na narração a gente colocou também... Na locução a gente colocou... É... Situada na Serra da Mantiqueira... Tá, tá, tá... Vamos localizar onde estamos... Pra as pessoas saberem também... Mas assim... Foi super legal... É... E com certeza... Não teria tido o retorno que a gente teve... Se não tivesse tido esse incentivo da Prefeitura... É... Obrigada Prefeitura... Mas foi muito legal... Foram quantas entrevistas no total? Seis... Sete... Sete entrevistas... Sete... Contando que a gente também teve o Ricardinho... É... Da Escolinha... Da Escolinha... É... Foi isso mesmo... Foi um sete... Pabllo Maia... Pabllo Maia... Debinha... Ali... Ricardo... O... O Wagner... Do... Do Observatório... A Bete... O Mirante Focotinha... E... Foram oito... Porque no Mirante Focotinha foi... É... E o Aldo... E o filho dele... É... A gente fez em torno de umas oito entrevistas... Foi bastante... O que mais chamou a atenção... Assim... De vocês... Assim... Ou o que mais marcou... Assim... Desse... Desse projeto... Eu acho que pra mim... Vai depender... Eu acho que em termos de informação... Eu acho que foi lá no Observatório... Porque foi muito tempo lá... E a gente descobriu muita coisa... Que mesmo com visita de escola... A gente não sabia... Na época que a gente foi... É... Por isso que a gente fala que... Que a gente tem um conteúdo... Se a gente quisesse fazer um só do Observatório... É... Quem sabe... A gente pode lançar um... Aquele Director's Cut... É... Sabe... Porque a gente gravou no Observatório... Mais ou menos... Umas três horas... Caramba... Umas duas, três horas... Ele fez um tour com a gente... Muito legal... É... E foi assim... Muito importante... Porque a gente lá... A gente fez muito bonitinho... A gente entrou em contato com a assessoria... Com a querida Poliana... Que conversou comigo... Entrei... Na verdade... O processo foi até antes... Porque pra gente descobrir a assessoria de lá... Eu tive que entrar num negócio do site do governo... Pegar lá o nome de contato... Mandei uma solicitação pelo site do... É... Tem um negócio lá que você entra em contato... Você busca... Né... LNA... No site do ponto gov... E aí você consegue enviar uma solicitação de serviço... Alguma coisa... E aí como eu falei assim... Putz... Será que eu já entro em contato direto? Eu entro por aqui... Vou tentar... Por aqui... Pra ver... Aí mandei a mensagem... Aí lá falava assim... Ah... Eles tem até... Não sei quanto... Era tipo um mês pra dar o retorno... Falei pra Gabi... Nossa... Vamos tentar um telefone... Porque um mês não temos... Aí pra minha surpresa... Tipo... Um dia ou dois dias depois... Eu recebi uma notificação... Nesse site do Gov... Eu falei... Gente... Não é que funciona... Falando assim... Oi Isabelle... Tudo bem? Aqui é o pessoal do serviço... Não vou lembrar quem conversou comigo... Pela mensagem... Passou o contato direto... Da secretária do Wagner... Da assessoria... Ó... Eu tenho assessoria de imprensa... E tenho a secretaria do... Do diretor do Laboratório Nacional... Aí eu peguei e falei assim... Cara... Que da hora... Aí eu falei... Então... Vamos tentar... Botei... Botei minha jornalista em jogo... Falei assim... Vou entrar em contato... Bonitinha e tal... Mandei... Aí... No e-mail... Pro pessoal da assessoria... E pra secretário da diretoria... Eu já peguei e falei assim... Olha... Já mandei o projeto... Aí você tem lá... Bonitinho... Tudo anotado... O projeto descrito... Com o selo da prefeitura... Então... Você tem um documento... É outra coisa... Te traz mais... É... É aquela coisa... Te traz a confiança... De que é uma coisa pautada... Num projeto de lei... Então a gente não tá fazendo... Dessa vez não estamos fazendo... As boas vontades nossas... Porque a gente quis... Vamos testar o negócio... Não... A gente tá com o projeto mesmo... Vamos... Vamos... Vamos querer fazer... E aí o pessoal super topou... A conversa foi muito rápida... Eles tiveram muito interesse... Em conversar com a gente... Tiveram interesse justamente... Porque assim... Era uma... Uma forma de divulgação... Pra eles também... De chegar a outros lugares... É... De forma assim... Que... Que... Eles não precisassem fazer um investimento... Porque era uma coisa que a gente tava oferecendo... Pra eles participarem... É... Vamos querer participar... E aí eles quiseram... E foi muito legal... Aí o Wagner... Que atendeu a gente pessoalmente... É... A secretária dele agendou... Tudo bonitinho... Tal horário... Tal dia... Conseguimos bater as agendas... Falamos... Então é esse aqui... Vai ter que ser... E aí a gente veio... Ele fez o tour com a gente pessoalmente... Levou a gente pra todos os telescópios... Que eles tem lá... Mostrou um projeto de novos telescópios... Que eles tem... Pra... Pra fazer e tal... Então foi muito legal... É... Eu acho que o que chamou a atenção... Foi mais marcante pra você? É... Também... Mas no geral assim... Eu... É... Eu acho que... Minha parte nerd... Assim... Gosto muito da parte de ciências... Porque foi realmente uma coisa muito diferente... Porque a gente não tem acesso todo dia... Sim... Porque pra gente fazer esse projeto acontecer... Igual eu falei... Teve todo um processo burocrático... Pra você entrar em contato... E não é coisas que... No dia a dia... Eles conseguiriam mostrar numa visitação... É uma parte... Mas a gente teve acesso... E isso foi uma coisa que o projeto... É... Abriu... Pra gente... Né... Conseguir ter isso... E que... E que... Infelizmente... Outras pessoas além de nós... Que estávamos ali... Não vai ter... Uhum... Então o que... O que a gente viveu naquele dia... Tudo que a gente gravou... Por mais que a gente tenha gravado... É... Tudo armazenado... É... É um negócio que só... A Gabi vai lembrar... A vivência... A vivência daquilo... E minha mãe... Minha mãe foi... Minha mãe foi de intruso... Ela adorou... É... As meninas não... Não conseguiram participar... Porque pra bater a agenda de quatro pessoas... Era muito complexo... Aí a gente pegou e falou assim... Então... Vamos... Eu e a Gabi mesmo... Já... Já tinha se organizado... Pra... Pra estar à frente das... Das entrevistas... Aí a gente pegou e foi... Mas assim... Na realidade... Todos... Foi muito... Muito... Enriquecedor... Assim... De... De fazer... De gravar... De estar com as pessoas... De ouvir... Tudo que... Porque... Tem muito da conversa que é gravada e exposta... E tem muita conversa que é no off com a gente... Que a gente fica sabendo... Isso que eu ia dizer da Bete... Porque por uma perspectiva de profissão mesmo... A Bete... Ela é muito... Muito centrada na coisa do teatro... Mesmo lá onde ela mora... Não é BH que ela mora... É perto de BH... Contagem... É... Ali... Ela mora... Ali... Contagem BH... Ela atua em Belo Horizonte... É de Metropolitana... É... E a gente teve uma conversa... Todas nós juntas ali... Enquanto estava uma chuva... Uma chuva... Nessa gravação do... Nossa... Do TAB... A Júlia pôde estar com a gente... A Júlia pôde... Participou com a gente... E foi uma conversa muito profunda... Sobre o valor do teatro aqui em Brasópolis... É muito baixo... E eu acho que essa conversa que não foi gravada... Marcou muito mais do que a própria conversa que ficou... Que foi gravada... Sim... Com certeza... Então isso que eu estou falando... É... O brilho do projeto... Por trás das câmeras... Ele é muito diferente também... Para a gente que vivencia... Que está ali... Fazendo acontecer... É muito legal... Quando você tem acesso a essas pessoas... Então... Muito do projeto que impacta... É... O resultado final é maravilhoso... Claro... Você vê ele pronto... Fala... Ah... Que lindo... Entregamos... É... Mas... O todo... O processo de fazer acontecer... É maravilhoso... Assim... Você ter contato com coisas... Que se não fosse pelo projeto... Você não teria contato... Essas conversas... Essa possibilidade dos meninos gravarem para a gente... Estando em outros lugares... Tipo o Pablo... E a Debinha... É... Do Ricardo mesmo... Se a gente não fosse para gravar... É difícil se encontrar... Porque não está dentro do nicho... Nem mora mais... A gente não mora mais aqui... Então é difícil de encontrar com essas pessoas... É... A Beth também... É... Ela trabalha lá em Belo Horizonte... Né... Lá em Contagem... Eu acho... Se não me engano... Acho que é isso mesmo... É... E... E aí ela veio para cá para gravar com a gente... Então... Sabe... Tudo isso é muito enriquecedor... Quando a gente foi gravar no Mirante também... O dia que a gente foi gravar no Mirante... Foi super legal... Porque... É... A gente tem que agradecer muito os entrevistados... Porque eles também compraram muita ideia do projeto... É... O dia que a gente foi gravar no Mirante... O... O Pelonjo... Ele fez um... Um evento assim... Quase... Para o pessoal ir pular... Saltar... Para a gente ter imagem do pessoal saltando... Então assim... Foi super legal... Choveu no dia que a gente ia gravar... Não deu para gravar... É... A estrada estava ruim... Sei lá... Aí ele falou... Vamos passar para amanhã... A gente ia gravar no sábado... Acabou ficando para o domingo... Ele falou assim... Reza para não chover... Para dar um tempo bonito e tal... Preciso gravar... Só vai voar aqui vocês... Ficou maravilhoso... O dia no domingo... Deu um sol de rachado... Muito... Foi perfeito... A gente conseguiu gravar... Fazer a imagem com o céu limpinho... Limpinho... Não tinha uma nuvem no céu... Foi lindo... A gente gravou... E a gente marcou assim... Meio dia... O sol apinda para a gente falar assim... Não... Vai estar o melhor horário... Impossível chover nesse horário... E aí foi muito legal... Porque ele pegou... Sabe... Teve o envolvimento também... Dessas pessoas... De querer... Realmente... Fazer... Junto com a gente... Acontecer o projeto... E... Nossa... A gente tem que ser muito grato... Assim... Porque... É um... É um tempo... Que a pessoa cede para a gente... Que vale... Não tem preço... Na verdade... Assim... Igual... O pessoal lá do... Do observatório... É... O pessoal do... Do TAB... De levar a gente lá... De gravar dentro do ambiente... Com a gente... O... Né... É... Nossa... É maravilhoso... A gente nem tem como agradecer... A gente agradeceu muito... Mas... Foi muito... Incrível... Assim... O máximo que a gente conseguiu... Foi dar doces... De presente... É... Que a gente não conseguiu expressar direito... Mas a gente deu em forma de doce também... Mas eu acho que... É aquilo que vocês falaram também... Por um exemplo ali... Vocês falaram... Ah... Ficamos três horas ali gravando... Foram três horas de material com o observatório ali... Mas na verdade... Todo o processo de chegar lá... De fazer... O depois... O pós... Né... Então se for contabilizar a cada momento... Com cada entrevistado... Né... As horas... Essa é a nossa cena... Muitas horas... Muitas horas... Muitas horas... E ter as duas experiências... Tanto as gravadas... E os off... Ali... Eu acho que... É... Seria impossível... Transformar o... O documentário... O que é hoje... O que se vê hoje... É... Se pudesse levar toda a experiência... Né... Seria algo que... Talvez seria filmes... Seria trilogias... Né... Porque tem muita coisa que acontece... Que eu falei... Atrás das câmeras... Há muita coisa que acontece... É... Isso daí... Colabora de uma forma... Assim... Gigantesca... Pro projeto também... Não tem como... Porque é tudo que a gente vivencia... Às vezes você teve um insight ali... Que a pessoa falou... No off... Que você fala assim... Não... Isso aqui dá pra trazer na... Na... Na narração... No que vai ligar aqui... No... Enquadramento... Na edição... Qualquer coisa... Tudo que tá... É o que eu falo... O projeto que se vê... O final... Bonitinho... O editado... Ele tem muita coisa... Até assim... Movimentação de... De transição de uma parte pra outra... Foi escolher dar dedo... Pra gente... Deixar no resultado que chegou... Sabe... E... E é legal... Porque assim... Essas vivências que a gente tava falando... São coisas que... Se não fosse pelo projeto... Tem... A gente jamais viveria... No observatório... Igual a gente ficou... Três horas... Vocês imaginam o que é minutar... No máximo... Cinco... Seis minutos... De três horas... A gente teve que fazer assim... Meu Deus... Não cabe tudo que a gente queria colocar... Nem apareceu tanto... Todas as pessoas que a gente queria colocar... Porque lá no observatório... Por exemplo... A gente... É... Gravou com o Sandro... Gravou com o... Como é que é o nome dele mesmo... Com o Geraldo Bocudo... Com o Geraldo Bocudo... O Geraldo a gente colocou um trecho dele... Que ele aparece... Mas não deu pra gente colocar... Todos os personagens... Por mais que a gente conversou com eles... E chegou a gravar... É... Porque naquele momento ali... A gente teve que escolher... Que trechos... E isso com todos... É... Mas no observatório... Realmente foi um tour... Que a gente fez... E foi o que a gente teve... Mais quantidade de gravação... Muito... Muito por causa do... Do... Do tamanho do ambiente... Da quantidade de coisa... Até almoçar lá... A gente almoçou... A gente nem sabia... Que tinha... O observatório tem... Tipo... Restaurante... É... Restaurante... Tem um albergue... Porque faz sentido... O pessoal que trabalha lá... Que sobe pra trabalhar... Eles ficam lá... O dinheiro... Não tem... Não tem como... Eles não levarem... Ou ter algo... É... Sim... E aí tem... Tem... Não é albergue que fala... Mas eles tem... É... Alojamento... Lembrei a palavra... Eles tem alojamento... Então tem pesquisadores... Que vem do... Não só do Brasil... Vem do mundo inteiro... Que ficam ali... Períodos... É... Ah... A gente vai estudar... A estrela tal... Ou não sei o que lá... O evento tal... Que vai acontecer... Eu vou ficar... Eu tenho que... Me programei... Pro trabalho... O projeto científico... Ser desenvolvido em tantos meses... Eles vão ficar lá... Meses... Eles vão ficar lá... Dias... Semanas... Então assim... É uma estrutura... Que eu nem sabia que tinha... Nem imaginei... Eu achei que assim... O pessoal vinha e tal... Sei lá... Acampava... Mas foi muito legal... É... E outras... E outras entrevistas... O que a gente pôde ver no Castelinho também... Que a gente falou no começo de... Do Castelinho... Não... Né... Tá com as condições meio precárias lá... Poderia... É... Poderia tá muito melhor... Talvez assim... De estrutura mesmo... O pessoal poder olhar e falar... Nossa... Isso aqui tá sendo... Mais bem cuidado... Né... Melhor cuidado... E... E os outros também... Né... Ah... Quando a gente foi lá no Mirante... Poxa... O Mirante... Agora... É... Eles estão com um projeto... Acho que junto com a Prefeitura... Pra melhorar a estrada... Pra poder chegar lá... Porque... Tem muita gente que começou a ir lá... Não... Não tô falando que foi por causa dos projetos que a gente fez não... Né... Mas... É... Por conta da divulgação até deles mesmo... Do pessoal começar a conhecer... Eles começaram a receber... É... Um número grande de visitas... Lá... Virou um ponto turístico lindo... Não só pra quem quer fazer salto... Mas o pessoal que quer... Fazer um piquenique... Quero conhecer... Eu... Eu... Na pandemia... Eu levei minha família inteira lá... Porque meus pais... Tipo... Moravam aqui a vida inteira... Nunca tinham ido... Mas também a rampa não é... Não era tão acessível... Tão acessível... Assim... É... É... Mas aí... Assim... Nos últimos anos... A gente... Eles não foram... Aí... Levei... Foi minha família inteira... Aí a gente... Conheceu lá... E tal... Então... Assim... É legal você ver... O por trás das coisas acontecendo também... É... E as dificuldades... O que que... O que que pode melhorar... O que que pode possibilitar... Poxa... Se a estrada até o Mirante melhorar... É... Vai trazer mais pessoas... Mais possibilidade das pessoas irem de uma forma mais acessível lá... Porque carro... Dependendo... É só 4x4 que chega... Os outros tem que parar lá embaixo... Subir até lá... Uma caminhadinha boa... Mas que vale super a pena... É... O pessoal do... Né... Da escolinha de futebol também... Que a gente conversou com o Ricardo e tudo... É... Foi muito legal... Então assim... É um projeto que... O por trás... É... Tem muito mais que agrega no resultado final... Do que... Muito do que a gente... Consegue mostrar... Que é o recorte... Do... Do todo que a gente... Sim... Do que a gente viveu ali... Do que a gente conseguiu gravar... É... E essa é a importância... A grande importância... Eu acho que das leis de incentivo... Né... Acho que talvez... É... Falte mais leis de incentivo... Né... Porque às vezes a... A população em si fala... Ah... Mas é um dinheiro que... Né... Né... Ah... Mas tá... É... Às vezes não vê a... A validade de fato disso... Porque por exemplo... Igual a questão do teatro... Né... Teatro... Nós temos o teatro aqui... Cinquenta anos... Se não é a luta deles próprios... O teatro teria acabado... Teria morrido... Então há necessidade do incentivo... Justamente por... Por conta disso... Né... As pessoas... Elas precisam de recursos... Para viver e sobreviver... Né... Então se... Ninguém quer trabalhar de graça... Ninguém consegue trabalhar de graça... Né... Então as leis de incentivo... Elas... Trazem de fato... A possibilidade de criar... Né... Bons... Bons trabalhos como esse... E... E manter trabalhos assim... Constantes... Né... Porque se não tiver trabalho assim... Como que a gente vai ter a possibilidade... Por exemplo... Daqui a algumas gerações... De conhecer... A história... Por exemplo... De Brasópolis... E alguns pontos... Algumas pílulas... Sim... De um pouco da história... De mais de cem anos... Mas um pouco da história... Como que a gente vai saber lá no futuro... Se não tiver esses incentivos hoje... Né... Sim... Exatamente... E é aquilo... Né... O produto... Que a gente fez... E os outros participantes também... É... Hoje... Vivendo na era digital... Não tinha... Quando você pesquisa de Brasópolis... É lógico... E tem uma coisa ou outra... Um recorte ali... E tudo mais... Mas se tem muito pouco... Gravado... Sim... Num... E... E querendo ou não... O acervo hoje... As pessoas... Pessoal que tá estudando... Ou as outras pessoas... É... É muito difícil você ver o pessoal indo em acervo... Físico... Sim... É... Entendeu? Então assim... É muito legal... E a gente... Até... É um desejo que a gente tem... De que isso... Se torne um produto que as pessoas tenham acesso... Pra se educar também... Não é... A gente não fez o trabalho... É... Pensando assim... De entretenimento... Nem nada... A gente fez como um meio de... Das pessoas conhecerem mesmo... Educativo... É entretenimento também... Lógico... Mas... É... Mais um viés educativo... De informação... Informativo ali... Pras pessoas... Que as pessoas possam acessar isso... Ao longo dos anos... Aquilo ali... Agora que tá... Uma vez colocado na internet... Espero assim que seja... É... Aquilo vai ficar ali... Pra ser consultado por outras pessoas... Até porque ele tá público... É... Por... Pra quem quiser assistir... Então... Quem sabe assim... É... É... Ah... O pessoal nas escolas... Ah... Quero mostrar... Sei lá... Pros meus alunos... Poxa... Olha que legal esse documentário... Que tem aqui de Brasópolis... E não só o nosso... Tem muitos... Os documentários que foram apresentados... Tem muitos lá que são maravilhosos... Né... É... E que foram realmente muito bem feitos... O incentivo... Ele tem esse poder de... De trazer... É... Uma coisa com uma qualidade... Muitíssimo melhor do que o que a gente fez... Justamente porque... É... Quando você consegue pagar... Pra que aquilo seja feito de uma forma... Mais elaborada... Mais editada... Com mais participações... Com mais braços ajudando... O resultado é muito diferente... Muito... Muito diferente do que o que a gente produziu... Autoral lá... Com o que a gente tinha... Vamos e faz... Então... A importância... De... De que continue tendo... Que seja a primeira leva de... De projetos de muitos... Sim... Sabe... Porque é muito importante... Pra região nossa... No geral... A gente teve pessoal que assistiu... É... Aqui de Brasópolis... Claro... Mas... Alcançou outros lugares também... Pessoas de outras cidades... Pessoal... Né... Ah... A Gabi encaminhou pro pessoal de São Paulo... Então em alguma parte lá de São Paulo... Aquilo ali foi distribuído... É... Centro-Oeste de Minas ali... Consegui fazer também... Chegar... Ó... Pessoal... Vamos assistir... Vamos conhecer... E a ideia é que isso perpetue... Que realmente seja uma... A primeira leva de muitos projetos... Que Brasópolis... Perceba que... É... Que hoje... Pra ter um arquivo... Né... Pra gente poder consultar... É importante que tenha no meio digital também... Audiovisual ali... Pra você assistir... Pra você ouvir... Pra você conhecer... É a partir de um outro ângulo... Diferente... Pro que você tem em arquivo... Que hoje... É... Até porque tem muito arquivo... Que você não tem nem acesso... Porque tá lá... Às vezes não tá... Não tá nem em condição de ser... É... De ser utilizado... Pelas pessoas... Então... Eu acho importante... Nesse ponto assim... É... E aquilo também... Né... Você falou da... Da questão do uso... É... Até educativo mesmo... Né... De informação... Mas também como... Como cultura... E incentivo ao turismo do município... Né... Certo... Porque as pessoas de fora... Que não conhecem... Nada... Né... Da região... Né... A gente sabe... Igual você falou... Ah... Tô lá... Lá em cima... Lá perto de BH... O pessoal não sabe o que existe aqui... Você tá lá em São Paulo... Muita gente não sabe o que existe aqui... E aí quando a pessoa... Assiste o documentário... Vê... Poxa... Tem um teatro legal lá... Tem um castelinho lá... Tem um grupo que faz encenações ao longo do ano inteiro... Tem um observatório... Tem uma rampa... Né... É algo que enche os olhos... Eu lembro uma vez que eu encontrei aqui em Moncesto mesmo... Um grupo de gipeiros... Eles... Lá na entrada lá... Eles me param... Eu falo... Só para onde que eu passo aqui... Eu quero chegar lá em Luminosa... Que eu acho que eles estavam... É... Querendo fazer o caminho da fé... Ah... Sim... E eles entraram por aqui... Eu falo... Ah... Você vai subir por aqui... Mas você vai pegar uns trechos ali... Que eu não sei nem se vocês conseguem passar... Porque... A estrada é ruim... Vamos... É isso que eu quero... Ou seja... Há público... Dos mais variados... Sim... Que vão se interessar pela nossa região... A gente precisa... Mostrar para esse público... Que nós temos o que eles querem, né... Sim... E através desses documentários... Esse trabalho... Você acaba chegando nessas pessoas... Mostrando... Ó... Tem isso aqui que você quer... Eu sei que você quer isso aqui... Então vai ir para cá consumir... E a lei de incentivo... É muito interessante... Porque todo mundo fala... Tipo... Ah... Para que tem que ter uma lei... Só para a cultura... E a saúde... Gente... A lei da saúde está lá... Ninguém está tirando a lei da saúde... Só que a gente precisa... Ninguém vive sem cultura... Sem entretenimento... Ninguém... Se você tira a música das pessoas... Se você tira a televisão das pessoas... Se você tira os filmes... Os streamings... Telefônio... Telefônio... Pega um dia... E proíbe o entretenimento... E o audiovisual... Ou qualquer outra coisa de cultura... Vai todo mundo ficar perdido... Ninguém passa um dia... Sem escutar música... Você acha que o cantor... Tira dinheiro da onde... Gente... Fazendo e recebendo... Ele faz o trabalho dele... Alguém paga... Para consumir... Então as leis de incentivo... Nada mais são... Que a gente está pagando... As pessoas para trabalharem... Naquilo que elas já trabalham... Só que óbvio... Aqui em Brasópolis... A gente tem um certo público... E assim vai de acordo com o público... Tipo... Ah... Eu não gosto de documentário... Mas teve gente que fez clipe... Ah... Mas eu não gosto de clipe de música... Maravilhoso os clipe... Então... É... Ah... Eu não gosto de ver nada audiovisual... O Tab está aí... Então tem nicho para todo mundo... Então tem... Tem que ter incentivo para todo mundo... Ninguém está tirando de ninguém... Cada um tem o seu... Tá... Muito brava... E aí... E aí... Já tem novos planos... Novos documentários... Novas ideias... Aí eu tenho um monte... Ideias a gente tem bastante... E assim... Vontade de fazer acontecer também... Porque por mais que tenha sido uma... Uma loucura... É aquela coisa que quando você chega no final... Você fala assim... Putz... Valeu a pena ter feito... No dia que a gente apresentou lá... Que a gente foi assistir o do pessoal... É... Estava cheio... Assim... Lógico... Para Brasópolis... Estava relativamente cheio... Mas a gente falou assim... Putz... Tem tanta gente que veio assistir... Que ficou... O nosso foi o penúltimo... Uma coisa assim... Ia ser apresentado... E o pessoal ficou... E não era só familiares... Era amigo... Conhecido... Ou nem conhecido era... É... Mas assim... Quando você vê o resultado final... Você fala... Por mais que tenha sido... Meio corrido para fazer... Acho que talvez... Quem saiba... É... É... Os próximos... Tenham uma... Um cronograma um pouco mais... Mais extenso... Mais extenso... Para ser feito... Porque tempo é muito importante... Sim... Para poder fazer... Mas... Foi possível de ser feito... E se a gente tivesse menos tempo... Teria feito também... E a gente vê que tem gente para fazer... É... Com o leite incentivo... Tem gente para fazer... O pessoal está disposto a fazer... É só dar um... Um empurrãozinho... O pessoal está a fim de assistir... É só mostrar o que tem para assistir... Sim... E aqui tem muita história... Tem muita coisa... Tipo assim... A gente... Se a gente fosse pegar para fazer ainda... Teria outras coisas para apresentar... Teria muita coisa... Histórias de... Ah... Sei lá... A gente tem tanta coisa... Mas assim... É... A gente tem... Muita vontade de quem sabe... Mais para frente... Se tiver outros projetos... Que a gente consiga elaborar... E apresentar... E ter tudo bonitinho... Porque esse foi assim... A gente já tinha meio caminho andado... A gente já tinha... Já tinha lá a primeira ideia... Já tinha a primeira experiência... Então a gente já falou assim... Bom... A gente já tinha meio que um norte... Para seguir... A gente já tinha assim... Ah... Uma ideia ali... Do que a gente podia transformar... De como que a gente podia melhorar... Uma coisa que já tinha sido feita... Testada... Falando assim... Só que a gente fez uma coisa muito diferente... Do que a gente tinha feito antes... Melhorada... Com muito mais tempo... Muito mais pessoas e tal... É... Então... Agora... Talvez a gente teria que... Sentar e falar assim... Vamos partir da onde... Da onde... E para onde... Mas foi muito importante... A gente poder fazer... Numa forma de incentivar... Outras pessoas a fazerem também... Sim... Totalmente... Quando... Eu até tinha falado com a Gabi... Eu falei assim... Nossa... Eu até fiquei surpresa... Com a quantidade de projetos inscritos... Porque eu realmente achei... Eu falei assim... Será que vai dar? Gente... Porque era 10 vagas... Eu falei assim... Será que vai dar, gente? Pelo menos para o audiovisual... Era 10 vagas... Fora os outros... Acho que era isso mesmo... É... E aí eu falei assim... Não sei... Vamos ver como que vai ser e tal... Então assim... Teve... Teve muita participação... Mais do que eu esperava... Assim... Para Brasópolis... Sabe? E quem sabe... Para os próximos anos... Mais pessoas tenham vontade de fazer... Que dá para fazer... Sabe? É... Tem muita... Muito pessoal jovem... Talvez ainda que está... Estudando... Ou que... Já formou... E queira fazer... Eu espero que isso seja de uma forma... De fazer essas pessoas procurarem também... Falar assim... Isso aqui é uma possibilidade que você pode fazer... E que pode te render muitos frutos... Porque isso aqui vira um portfólio muito importante... As pessoas saberem que você já fez um projeto... Que tem o aval... Que tem... Bonitinho documentado... Fomentado... Você tem ali... É diferente... Do você falar assim... Ah... Eu fiz... Já fiz isso aqui... Ah... Já postei uns vídeos e tal... Faço no YouTube... Não... Mas é diferente... Você ter algo... Concreto ali... Que você fala assim... Eu tenho um respaldo... Projeto... Que teve tal, tal, tal participação... Que teve isso aqui... Que a gente fez isso aqui... É diferente... Então assim... Que as pessoas enxerguem também... Como uma possibilidade... Pra elas mesmo... Sabe? De crescimento profissional... É... De enriquecimento pessoal... O tanto que a gente... É... Viveu... Nesses poucos... Nesses poucos meses... Que a gente teve que gravar... E o que a gente pôde... Levar pras pessoas... O que a gente teve de feedback... De novo... Que a gente... O processo todo... Ele... Te traz um aprendizado... Que só você fazendo... Sim... A pessoa que tá ali assistindo... Ela vai aprender... O que tá ali... Se informar... Vai conhecer aquilo ali... Pra gente que fez... É um... É uma outra coisa... Muito maior... Assim... Que a gente aprendeu... Então... Eu espero que... Que pra posterioridade... Assim... Isso fique de incentivo... Falo isso porque assim... Eu tenho os meus sobrinhos lá... E eu achei super legal... Que eles ficaram assim... Tudo bem... Ah... É a tia fazendo... E eles ficam... Ah tia... Que legal... Não sei o que... Mas assim... Eles tiveram interesse de ir assistir... Né... Não os pequenininhos... A gente é... Ok... Mas assim... Eu já tenho minha sobrinha... Que tá com 15 anos... Por exemplo... E ela ficou assim... Nossa... A tia ficou muito legal... Poxa... Que bacana... E você servir de... É... De mostrar pras pessoas... Que a partir desse projeto... É... A gente mostra como que... As diferentes profissões... Também trabalham juntas... Você que tá querendo ir pra parte artística... Você pode fazer audiovisual também... Você pode fazer documentário... Você pode fazer outras coisas muito mais legais também... Muito maiores... Do que um audiovisual de 30 minutos... Você pode fazer um filme... Você pode dirigir uma peça... Você pode fazer tanta coisa... Ah... Na parte do jornalismo... Poxa... Você sabe que o jornalismo vai pro digital também... Tô formada em jornalismo... E a minha formação... Pela faculdade... Ela me leva a ser pelo jornalismo tradicional... Mas eu também... Mas por vivências assim... E por trabalhos que eu fiz... Eu acabei indo pro digital... E olha como que eu atuo... Olha como a comunicação... Ela é envolvida em... Em tantas partes... Tem tanta coisa pra você fazer... É... E o pessoal assim... De cinema... Fazer a edição... De... Sabe... O pessoal da letras ali... Que também tem tanta... O pessoal fica... Ah... Vai dar aula... Não... Você vai fazer projeto também... Vai fazer documentário... Vai fazer direção de filme... Tem... É muito amplo... As pessoas não tem... É... Eu acho que isso é importante... Pra elas terem um pouco de noção... De como que... É... As profissões... Elas te abrem portas... Pra você fazer coisas... Que você... Nem imagina que dá pra fazer... E de novo... Aquele ponto que eu falei ali atrás... Né... A questão da visão... Né... Cada profissão... Por conta do seu aprendizado... Né... Por conta da sua expertise... Que você tem uma visão diferente... Que quando se une com as outras... Sim... Fazem algo... Que às vezes você... Jamais imaginaria... Né... Às vezes você... Como... Como artista... Tem uma visão... E ela como jornalista... E aí faz essa... Esse... Esse trabalho... Se torna muito maior do que poderia ser... Né... Sim... Tanto é que assim... Equipes de projetos maiores... Documentares... Essas coisas... É... Desse mundo assim... Que a gente vivenciou um pouco... É... Tem... São... São... Muitas frentes diferentes... E são muitos profissionais diferentes... Pra fazer acontecer... Aquilo ali que você tá assistindo... Você não imagina a quantidade de pessoas que tem por trás... Né... Então... É... É uma forma muito legal também... Da gente incentivar as pessoas jovens agora... Que estão procurando formações... De mostrar que assim... Gente... Tem possibilidade pra se fazer... Tem muita coisa pra se fazer... E tem... E você não precisa... Ai... Porque eu fui fazer uma faculdade... Eu não vou poder fazer isso... Não... Você pode... Casou... Deu... Deu o match que deu pra fazer... Vai e faz... Porque dá pra fazer... É... É muito legal... Então assim... Que a gente... Ah... Que a gente seja inspiração... Né... Pro pessoal também... A gente teve a oportunidade de fazer... Uma apresentação no CEP... Mas assim... O tiro acabou saindo pela culatra... A gente... Por... Por causa da... Das agendas... A gente teve que pegar um sábado letivo... Ah... Não deu ninguém... Infelizmente... Não sei se assim... A gente também não teve muito tempo de divulgar... E tudo mais... Mas mesmo assim... Você acha que os alunos... E assim... Ah... Falta de interesse deles... Fazendo a crítica a todos os... Os adolescentes... Tinha cinco alunos lá... Mas assim... A gente acabou apresentando mais pro pessoal... Professor e tal... Mas também foi muito legal a troca que a gente teve... Nesse dia que foi o sábado letivo... Que fazia parte também do... É... Como que fala que a gente tinha que fazer? Uma contrapartida... A gente tinha que fazer uma contrapartida pra população... A ideia era ser uma feira de profissões... Né... Tal... Acabou da oceano... Foi assim... Um bate-papo com professores... Educadores... Etc... Mas foi muito legal também... É... Porque eles se interessaram muito em saber... Uhum... Abriu visão também pra eles... Assim... Nossa... Olha pra você ver... Cada uma formada numa coisa... Tinha... As áreas se comunicam... Mas é cada uma numa coisa... Uma... Uma... Teatro artístico... Jornalismo... Letras... Que tá ali integrado... É... Mas cada uma com uma vivência completamente diferente... Experiências diferentes... Então pra eles também foi super legal... Tanto é que no final eles falaram assim... Poxa... Seria tão legal se vocês viessem num dia que... Ia ter o público aqui que tinha que ouvir... Né... Porque... Isso é importante... A gente acha que é bobeira e tal... Mas agora... É... Estando ali do outro lado já... De uma pessoa que... Que chegou a dar a palestra... Pra conversar com a pessoa... É... Quando eu tava, por exemplo... No ensino médio... Eu lembro... Que pra eu escolher o jornalismo... Eu fui por áreas... É... Ah... O que que eu gostava... Eu não gostava... Eu sabia do que eu não gostava... Exatas não era... A minha praga... Ciências da natureza também não... Aí foi... Foi ficando os resquícios... Assim... Ah... O que que eu era boa... Comunicar... Conversar... Escrever... Desde pequena... Então... É... Conversar com o professor e tal... Você já tinha mais ou menos um norte... Mas assim... No ensino médio você... É meio perdido... Você não sabe... Não é todo mundo que sabe o que que quer fazer... E você muda de profissão desde a infância até lá... E eu queria ser veterinário... Nada a ver... Hoje eu não jamais faria... Não por causa da profissão... Mas assim... Não tenho aptidão nenhuma... Pra ser veterinário... E... Então... A gente vai mudando... E nesse momento... Né... Do ensino médio que as pessoas estão ali... É... Escolhendo o que que elas vão fazer ou não... É muito legal ter acesso... É... A essas feiras... A essas conversas... A esses projetos também... Mostrar... É... Porque... Ajuda... Você a escolher uma direção... Eu... Olha que doideira... Eu escolhi o jornalismo porque eu conversando com uma professora... Eu falei pra ela... Ah... Eu não sei o que que eu quero fazer... Tô na dúvida... Poxa... Eu gosto de... Acho publicidade legal... Mas não sei... Não sou tanto da área comercial... Assim... É... E aí ela falou assim... Você já olhou alguma parte de comunicação social... Jornalismo... Pra ver... Porque você gosta de fotografia... Aí eu fui falando... Ah... Gosto de fotografia... Gosto de escrever... Gosto de não sei o que... E tal... Aí eu falei assim... Ah... Você tem que procurar alguma coisa que casa isso daí... Aí eu lembro que foi uma feira... De profissão lá na... No SIC... Na época eu estudava lá... E aí foi um policial... Fardado e tal... Eu falei assim... Putz... Vai falar de polícia... O cara era jornalista... Que trabalhava pra polícia... Era jornalista... Fazia jornalismo da... Da polícia... Ali de Itajubá... Aí eu peguei e falei assim... Gente... Que... Que... Que doideira... E aí eu lembro que foi assim... Foi um máximo... Porque a gente chegou achando que o moço ia falar... Da polícia e tal... Ele falou... Lógico que pra ser jornalista dentro da polícia... Você tem que fazer também o treinamento... Mas eu achei muito bacana ele ter falado... Como que a experiência dele... Como jornalista... Ele pode adentrar em outros espaços... Que você não imagina que a pessoa vê... Então... Esse trabalho que a gente fez... É muito disso... Poxa... Como que... Como que tantas profissões assim... Que se correlacionam... Claro... Mas dá a oportunidade de você trabalhar essas profissões... Você vai se enxergar em outros lugares... Então... Acho que... A expectativa nossa assim... É que seja também um trabalho que... Ah... Que serve de inspiração... Sabe... No mínimo que seja ali... Pra pessoa falar... Poxa... Que legal... Isso aqui dá pra... Dá pra eu arriscar fazer... Olha que... Pegaram uma câmera e foram ser felizes... É por aí... Que bonito... Você teve incentivo... Eu não tive incentivo nenhum não... Ninguém chegou pra mim e falou... Por que você não vira atriz? Mas o legal é isso... De você ter esse olhar de poder... É porque... Igual você disse... Nós quando somos mais jovens... Você fica assim... Às vezes muito perdido... Pra onde que eu vou... O que que eu vou fazer... O que que eu quero da minha vida... Né... Né... E... Às vezes... Aquilo que você escolheu... Não vai ser aquilo que você vai fazer de fato... Né... Ah... Eu quero ser jornalista investigativo... Não sei... Ah... Eu quero ser atriz lá da Globo... Não sei... E aí... Às vezes você... Assume uma... Uma posição de um... De um... Um certo tipo de trabalho... Que é totalmente diferente daquilo que você imaginava lá no começo... E você fica totalmente realizado... Porque aquilo... É o que você queria de fato... Mas você não sabia ainda... Né... Mas eu não desisti da Globo... As portas serão abertas agora... Através do podcast... Amém... Você está trabalhando... Fazendo todo o seu portfólio... Pelo amor de Deus... Alguém da Globo vai assistir o nosso documentário... Vai te chamar... Boninho... Mas é legal... É... Falar sobre isso... Porque assim... É... Esse projeto... Pelo menos pra mim... Foi muito... Foi me redescobrir em outras áreas... Por exemplo... Quando eu entrei na faculdade... Pra fazer jornalismo já... Decidida e tal... A fazer lá... Bonitinha... Em 2017... Eu entrei... Querendo fazer jornalismo documental... Pra fazer documentário... Porque eu sou apaixonada de documentário... Eu tipo... Adorava ficar assistindo... Aqueles documentários de vida animal... Sabe... Aí ela não queria ser veterinária... Mas eu gostava de ficar... Até hoje... Eu ainda gosto... Então assim... Eu gostava muito dessa parte de cultural... Assim... E eu fiz monitoria... Na ala cultural lá... Tive a oportunidade de fazer... De participar de um monte de oficinas... Só que... Profissionalmente... Acabou que eu fui caminhando... Pra área do online... E caminhando pro marketing... A comunicação ali... Pra empresa... Comunicação pra publicidade... Então assim... Querendo ou não... Muito pelas oportunidades que eu tive... Eu fui caminhando pra uma área diferente... E que eu gosto também... Que eu descobri que eu sou boa de fazer... Só que... É... Quando você entra com uma vontade... Você sente falta de fazer aquilo... Eu fiz alguns projetos de documentário na faculdade... E eu lembro que eu ficava assim... Brilhando os olhinhos... Que era a coisa mais gostosa... Você ia a campo... Gravar... Fazer entrevista... Me notar... É um processo que pra muita gente pode parecer chato... Mas pra quem gosta... Gosta... E aí é o que eu falei... Você tá no processo e vê no final que ficou legal... Faz tudo valer a pena... O trabalho todo... Então... Quando a Gabi me convidou pra fazer esse projeto com ela... Desde o experimento que a gente fez na pandemia... E esse outro que a gente teve a oportunidade de fazer... É... É legal falar que me reconectou com uma parte minha que... Que queria... Mas foi pra uma outra área... Mas olha... Como que isso te traz a oportunidade de você trabalhar nessa parte que você queria fazer... E não teve oportunidade de trabalhar com isso... Então... É muito... Sei lá... É... É aquela coisa... O produto que a gente entrega pra... No fim das contas... Pra população... Pra sociedade... Tem... Por isso que eu falo... Tem muito da gente ali... E que... E que colabora pra aquilo que você tá vendo no final... Porque é isso... Você tá fazendo uma coisa que... No fim... Tá te... Tem você lá... É um pouco da sua história... É um pouco da sua história... Do que você aprendeu... Posso fazer uma contrapartida... De você... Porque, por exemplo... No teatro... Todo mundo vai fazer... A gente aprende sobre a história do teatro... A gente aprende a estudar texto... A gente faz peças... Tá... Só que... Eu sei que tem gente em Brasópolis... Que quer fazer teatro... E aí... A gente tem que entender muito que... A gente acaba virando produtor... Porque quem vive de teatro... Vive de lei de incentivo... Então... Você tem que aprender... A fazer... A vender teu peixe... Ali na... Na inscrição... Quando você vai escrever o seu projeto... Então... Todo mundo acaba virando produtor... Sim... Então não é uma coisa que... Tipo... Você vai... Pra São Paulo ser produtora... Não... Você vai... Porque você tem que aprender a escrever um projeto... Pra ver se... Pra você ser o proponente... No caso eu ainda não posso ser proponente... Mas... Quem tem residência fixa... Mais de dois anos em São Paulo... Pode... Então você vai ter que ir aprendendo a... A escrever... Aprender a colocar o orçamento do jeito que eles gostam... E cada lei de incentivo é de um jeito... Então... Todo ator... Pelo menos em São Paulo... De quem eu conheço... É produtor também... Então não tem muito pra onde correr... Ou você é contratado pela Globo... Ou você... Vai ter que aprender a escrever projeto... Então é muito engraçado... Porque eu não fui pensando... Vou ser também tal coisa... E vou fazer um ciclo... E voltar pra onde eu queria... Não... Você teve que... Eu tive que aprender a escrever projeto... Tive que aprender a... A trabalhar ali no meio... Desde fazer café pros atores... E trazer o lanche deles... Até... Fazer documentação e burocracia... Muito difícil... Tanto é que... Dentro do audiovisual... Por exemplo... Eu fiz... Fui assistente de... Assistente de produção... Num documentário que chama Mães do Funk... Da MTV... E se você viu tanto de gente... Que estava numa gravação... Num baile funk... É muita gente... Eu tava... Assim... Pegando assinatura... Pra poder o povo aparecer na TV... Que você tem que pegar... Autorização... Autorização de imagem... Isso era eu... Mas ainda tinha umas 50 pessoas trabalhando... A gente foi embora às 7 horas da manhã... Então tipo... Era muita coisa... Que não tem absolutamente nada a ver com a atuação... Mas você ainda tá no meio... Então também ainda continua sendo uma coisa que... Te prende... De uma certa forma... Então é muito engraçado essa contrapartida... Tipo... Não sonhei em nada... Fazer produção... E cá estamos... Produzindo horrores... Mas é aquilo... Você tem que saber fazer tudo... Pra poder fazer um pouco daquilo que você quer... Mas é mesmo... Porque... É... Isso é uma parte aí... Que a gente tem que esclarecer... Né... Pro pessoal aí... Que tá entrando pra fazer faculdade... Ou nem precisa ser pra fazer faculdade... Mas assim... Muita coisa que você sonhou... Igual eu falei... Ah... Entrei na faculdade... Querendo fazer isso... Não vai fazer... Se não tem pra fazer... Você não vai fazer isso... Você vai fazer o que tem pra fazer... Então assim... É muito bonito... Você entrar com uma vontade... Porque aquilo te... Te move... Você vai... Com uma motivação e tal... Lógico... Você pode correr atrás... Se fosse... É... Nossa... O seu único sonho determinado... Ou se você não quer outra coisa... Ok... Então vai... Corre atrás... E vê se dá pra fazer acontecer... É... Mas as pessoas tem que... Né... Tem que ter uma noção... De que também... É... Você tem que ser um pouco... Pezinho no chão... Das coisas que você... É... Das coisas que você quer fazer... E saber que assim... É muito... Difícil... Pra quando você vai entrar... Principalmente nessas áreas... Se... Falando assim... Do que eu tenho... É... Se for pra área da comunicação... Se for pra área ali... De jornalismo... Que seja publicidade... Enfim... E afins... É... Você saiba que você vai entrar... Tendo que... É... Já... Tendo que fazer muita coisa... Você não vai... Ah... Porque eu quero fazer... Jornalismo de TV... Você vai ter que fazer... Outros jornalismos também... Você vai ter que... Você vai ter... Até porque... Na própria faculdade... Você tem... Você não aprende só de TV... Você vai fazer o de rádio... Você vai fazer... É... Investigativo... Você vai fazer um monte de coisa... Que às vezes você não vai trabalhar com aquilo... E você vai ir pro mundo do trabalho também... Você vai pra área... Lógico que... É por... São por convenções da vida... Você vai pra onde te deu oportunidade... Você vai ficando... Você vai aprendendo... Você vai pra outra área... É... Então... Você tem que saber que... Eu acho que em qualquer profissão... Mas assim... Na minha parte falando... É isso... Da mesma forma que num projeto... Né... Num documentário... Você vai se desdobrar em várias coisas... Por exemplo... A gente fez... Tudo... A gente fez produção... Assistência... Entrevista... Direção... Direção... Tudo... Mas é isso... Você vai viver o todo... Porque... Porque você precisa viver o todo... Pra quando chegar lá na frente... Você saber que se você for pra uma função ou outra... Você tem capacidade pra fazer... Você sabe fazer... Ou pelo menos você entende... O que as pessoas estão fazendo por trás... Por exemplo... No jornalismo... Se eu for pra frente da câmera... Eu sei o tanto de gente que tá trabalhando... Pra eu estar aqui na frente da câmera primeiro... Pois é... Então às vezes é interessante... Você ir trabalhando nesse caminho... Eu escutei um conselho... De um sábio diretor... Hugo Coelho... O nome dele... E ele falou... Eu sei que agora... Ele tava falando pra um outro ator... Eu sei que agora você quer ser ator... Mas o que tá te dando dinheiro é essa tal coisa... Não para... Continua... Tem gente querendo comprar os seus quadros... Ele faz uma arte de quadros... Tipo... Se você tá na produção... Continua na produção... Estão te contratando... Você precisa pagar aluguel também... Meu querido... Você precisa pagar suas contas... Sim... E dentro disso... Ninguém tá falando que você não vai conseguir... Mas é que dentro disso... Você pode fazer muitos contatos... Que vão te levar onde você quer ir... Porque principalmente... Pra gente que vem de Brasópolis... A gente não conhece ninguém da área... A gente não conhece ninguém de jornalismo... Tipo... Não conhecia... E também não conhece ninguém da área da... Sei lá... Televisão... Por exemplo... Ou do teatro... Você vai conhecendo... Porque você está comendo pelas beiradinhas... A gente não conhece ninguém... Tem que ter o pé no chão... A gente não tem um contato... A maioria não tem muito dinheiro... A gente tem que fazer o dinheiro acontecer... Então a gente vai comendo pelas beiradas... Fazendo coisas que a gente às vezes não tá afim de fazer... Trabalhando em 33 empregos... Que a gente não tá afim de trabalhar... Porque a gente vai acabar... Não quer dizer que você não vai conseguir nunca na vida... Às vezes você vai conseguir com 50 anos... Ou você vai conseguir com... Você tem... 24? Ou você vai conseguir com 24... Então aí vai depender muito... Mas não cheguei lá ainda não... Não... Mas tipo... Mas tipo de trabalhar na área... Puts... Ninguém tá me dando a oportunidade de trabalhar na área... Eu tô só conseguindo aqui... Pô... Continuar ali... Como é que você vai comer? Então continua aqui... E vai na sua persistência... É... O que vale é você não existir... O seu desejo... Da sua vontade... Exato... Uma hora vem gente... Uma hora vem... Bom... É... Uma hora acontece... Tipo assim... É muito doido... Porque... Até mesmo... Né... Esses projetos aí que aconteceu... Se a gente talvez não tiver... Se tivesse feito o projeto lá atrás... Na pandemia... E se a gente não tivesse nem feito a faculdade... Não teria o projeto... Aí se não tivesse... É... Tudo... É... Parece... Clichê falar isso... Mas tudo acontece... Por alguma razão de acontecer... Sim... Não é à toa... Tipo... Eu e a Gabi... Somos amigas... A gente jamais pensou que lá na frente... Tipo... Olhando... Sei lá... 2015 pra trás... A gente jamais pensou que... É... 2021 pra 2023... A gente ia fazer um projeto junto... É... Eu vou fazer teatro... Porque eu vou fazer um documentário com você... Lá em 2023... Entendeu... Então assim... As coisas elas vão acontecendo... E você tem que estar aberto... Pra oportunidade acontecer também... Você fala assim... Ah... Então vamos... Vamos fazer... Bora fazer... Ver o que que dá pra fazer... É... E... Meter caro... E fazer isso na vida também... Então... É... Né... Pro pessoal que pensa em seguir com essa área... Ou... Ah... Tá na dúvida e tal... Ou você vai fazer... E vai dar muito certo... Porque você encontrou ali o que que você quer fazer... E mesmo você fazendo a faculdade que você queria fazer... Ou que você tinha mais ou menos certeza... Pode ser que você se encontre em alguma coisa... Ou pode ser que você não vai gostar de nada... Pode ser que aquilo ali vai te provar que você não deveria ter feito... Sim... Justamente... Entendeu? Então assim... Você vai fazer aquilo pra falar... Não é isso que eu quero... É... É... É pra outro lado... Exato... Então por exemplo... Quando eu fui fazer jornalismo... A minha família ficava... Ah... Você quer me trabalhar na TV... Ah... Você quer me trabalhar na TV... E eu ficava assim... Não sei... Trabalharia... Na produção... Atrás das câmeras... Né... Aí meu pai falou... Ah... Mas você gosta de tirar foto... Porque tirar foto é diferente de gravar... Você vê a câmera lá... Pitando na sua cara... Tanto é que eu nem fico olhando as câmeras aqui... Eu não... Eu não... Não gosto... Eu travo... Eu posso falar... Abrir a boca... Falar... Horror... Se botar uma câmera na minha frente... Eu vou travar... Porque é diferente... Então assim... Quando eu fui fazer a faculdade... É... Eu tive a experiência de... De ter que fazer as aulas por obrigação... Óbvio... Porque tinha que fazer... É... Mas aí é bom também... Porque você aprende... Você fala... Realmente... Não... TV... Na frente... Repórter... Não vai... Não vou... Não estarei... Sei... Não vai acontecer... É... Mas aí eu fui descobrindo outras áreas... Que eu nem sabia que poderia atuar... Tipo assim... É... Lógico... A gente já sabe do rádio jornalismo e tal... É... Mas dentro do rádio jornalismo... Você pode atuar como produção do rádio jornalismo... Você pode atuar na produção... Da... Da... Da TV... Você pode ir pra outra área que você nem imaginava... Tipo... Hoje eu trabalho com marketing... Com comunicação organizacional... De empresa... Então assim... É uma outra área... Que não tem nada a ver... Mas você vai comunicar... Você vai fazer assessoria de imprensa... A assessoria de imprensa também é uma área muito legal... Que eu também fui descobrir... Por causa de um freelancer... Que eu comecei a fazer na pandemia... Faço até hoje... Faz três anos que eu estou fazendo esse freelancer... E pra eles eu faço só pra imprensa... Que é uma comunicação completamente diferente... De documentar... Completamente diferente de marketing... De organizacional de empresa... Então assim... É você estar aberto às oportunidades... E saber que dentro de uma coisa que você está fazendo... Que é o que a Gabi falou... Você vai fazer muitas outras coisas... Rede de contatos... Rede de contato... Networking é muito importante... Pra tudo... Pra você fazer um projeto que seja... Pra você fazer um trabalho... Pra você conseguir uma oportunidade de emprego diferente... A sua rede de contatos é... Essencial... Pra você fazer isso... E pra ver o documentário... Quem não viu ainda... Como que faz... E aí meninas... No canal... Isabelle Silva... Vai estar lá... Está escrito como... Brasópolis Terra Querida... Que vem do nosso lindo inozinho... De Brasópolis... E ele vai estar lá no canal de Isa Silva... É... Nesse nome mesmo... No YouTube... Pelo Instagram de vocês... Também tem o link... Tem... No... Na bio do meu Instagram... Tem o link... Deixa eu ir lá... E a gente tem o trailerzinho... Pra... Se as pessoas quiserem ver... Ver o que vai ter... De conteúdo... Está fixado também no perfil... Está fixado... Está lá... E quem quiser ver também... O... Da pandemia... Também está nos nossos Instagrams... É... Está lá... A gente não apagou não... Ficou lá bonitinho... A gente deixou... Isa... Isa M Silve... Isa M Silve... Qualquer um dos Instagrams... Vai estar lá o... O que a gente fez... Que ficou em pilulazinhas... Né... Em... Vlogs... Em vlogzinhos... Ficaram três vlogzinhos... E um da gente explicando... Então está no Instagram... Pra quem quiser ver a diferença... De... De edição... De cada um... É... Esses são... Esses são... Isso é legal também... Pra ver a evolução... Né... De como foi feita... As primeiras ideias... O... Assim... O embrião que a gente falou... Né... E hoje o que... Vocês fizeram... Né... É... E a proposta foi diferente... Quando a gente gravou... A gente apareceu falando... Ah é... A gente aparece falando... Pra falar do meu terror... De aparecer em câmera... A gente apareceu gravando... Eu adoro... Mas assim... É... Ah... Você ir pra cinema... Criar teatro... Né... Amiga... Assim... Por mais... Por mais que o... Pessoa fala... Ah... Mas você... Você fala bem... Você fala muito... Eu falo assim... Gente... Não significa nada... Bota uma câmera aqui... Pra você ver... Se eu travo todinho... É... Travo todinho... É... Então assim... É muito legal... Porque foi uma proposta muito diferente... Tem muito conteúdo... Lógico... A gente aproveitou... Do... Do que a gente já tinha gravado... Até pra trazer ali uma... Uma... Contexto histórico... Do que a gente tinha feito... Mas a proposta foi diferente... A gente apareceu na câmera... Participou... Né... Gravamos... Uma gravou a outra... Esse documentário... A gente não apareceu... Quer dizer... Pra não falar que não apareceu... Eu apareci no... No do observatório... Porque o observatório... Foi... É... Foi muito... Que a gente chegou... E o Wagner já começou a falar... Então não deu tempo nem de colocar lá... A gente não... É... Porque assim... Ele já chegou conversando com a gente... E tal... Esse daí... É o... É o backstage... Que ninguém fala... Né... Tipo... A gente não conseguiu pôr a lapela... Organizar e tal... Ele já chegou conversando... E a gente falou assim... Putz... Tá legal a conversa... E aí esse daí... Eu apareci... Muito assim... Apareceu assim... Minhas costas... Cabelo e tal... De lado... Mas não foi entrevista falada... Assim... Mas a proposta nossa... Desse documentário... Não foi aparecer... Né... A gente quis fazer... Evidenciar só as entrevistas mesmo... Então é legal mesmo... Ver a evolução... Porque mudou bastante... Também acho... Também... Meninas... Muito obrigado... Gostei muito do bate-papo... Primeiramente... Quero... Parabenizar vocês... Pelo... Pela iniciativa... Pelo trabalho... Espero que vocês façam outros... E outros... E outros... Mais... Peço que vocês convidem... Também o pessoal que está... Está aqui... Nos acompanhando... Para... Também assistir... E... Como você disse... Incentivar também... A novos produtores... De conteúdo... Acho que a gente precisa mesmo... De fato... Ter... Novos olhares... Assim... Eu acho que... Falta isso... Para a nossa cidade... Para a nossa região... Esse... Essa... Esse desejo... De produzir coisas... Nossas... Né... Sim... A gente precisa muito... Exato... Então... Mais uma vez... Parabéns para vocês... Muito obrigada... Vocês façam outros... Aí para a gente... E... As portas estão abertas... Para... Quando vocês quiserem voltar... E falar sobre outros trabalhos... Sobre outros projetos... Voltem sempre... E parabéns a você também... Muito obrigado... A gente queria agradecer... Muito legal... É um projeto também... Novo... Né... A gente não estava... Não conhecia... Então foi bom para a gente conhecer também... O Mudcast... E... Fica então o convite... Né... Pessoal... Para quem... É... Quiser... Para quem não assistiu... O Brasópolis Terra Querida... Está disponível no YouTube... E... Está lá bonitinho... Para quem quiser assistir... Vale a pena... Sabe... Ficou muito... Deu trabalho gente... Ficou muito legal mesmo... E... Acho que... Eu já falei bastante... Mas... Eu queria... De fato... Deixar essa mensagem de que... Esse trabalho que a gente fez... Foi... Muito... Entregando da gente... Né... Como... Um olhar de quem foi embora... E quis trazer... É... Um pouco disso... Do que a gente vive... Da onde a gente veio... Para o pessoal... É... É... E que fique assim... De inspiração para as pessoas... Que queiram produzir... Que queiram... É... Ah... Eu tenho um projeto... Estou pensando... Estou fazendo faculdade... Acho que isso pode valer a pena... Faz valer a pena... Começa com o seu projeto... Nem que seja um projeto primeiramente autoral... Porque ele pode desdobrar e virar um projeto depois... Que a gente nem imaginava... Quando a gente fez a primeira vez... Jamais que a gente pensou que... Isso fosse virar... Nossa... Alguma coisa... A gente pensava assim... Poxa... Seria legal... Mas não... A gente não fez com esse intuito... É... Mas vocês podem fazer com esse intuito... De fazer esse... Virar um portfólio... De ser um produto... Seus... Algo que vocês possam ir trabalhando... E melhorando... Então... Esse é o meu convite... Eu acho... Para... Para o pessoal que está assistindo aqui... Nessa conversa nossa... Concordo... Eu acho que a gente pode fechar com uma frase de Wagner... Que está no documentário... Que ele diz... Se você não sabe de onde você vem... Você dificilmente saberá para onde você está indo... Então por isso que é muito importante a gente valorizar aqui a nossa terrinha... Para depois a gente vazar e ir para outros lugares... É... Show de bola... É isso gente... Muito obrigada... Obrigada gente... E você... Que acompanhou esse bate-papo... Espero que você tenha gostado bastante... E te convido para os próximos encontros... Até a próxima... Tchau, tchau... Você que acompanhou esse episódio... Deixo aqui para você uma super dica... O Brothers Shop Express em Brasópolis... É representante oficial da Harden Shop Pilsen... Para você que quer ir um shopping de qualidade... Seja para o seu negócio... Para o seu evento... Para a sua festa... Ou para curtir na sua casa... Sem fazer sujeira... Sem dor de cabeça... Um shopping gelado... Saboroso... Com entrega rápida... É com os caras... Do Brothers Shop Express... Lá você encontra a Ceva Golden Premium... Session IPA... Black Vinho e Ice... Eles entregam em toda a região... Pelo telefone... 3599873-2202... Brothers Shop Express... Em Brasópolis... Representante oficial... Da Harden Shop Pilsen... E aí... Gostou da minha dica? Quer mais informações? Então aponte o celular... Aqui no QR Code que está na tela... E aí... Gostou da minha dica? Gostou da minha dica? E aí... Gostou da minha dica? Gostou da minha dica? Transcrição e Legendas Pedro Negri